A gente não garante que vai ficar tão... Já está gravando já. Bom, boa noite para todo mundo. Boa noite. Começando mais um... Boa noite. A gente está começando mais um evento, né? De um encontro de professores... Boa noite. Começando mais um... Boa noite. A gente está começando mais um evento, né? De um encontro de professores. Boa noite. Começando mais um... A gente está começando mais um evento, né? De um encontro de professores. Espera aí, gente. Está dando problema aqui. Vou baixar um pouquinho só. O que está acontecendo? Quanto mais baixo, melhor. Porque senão o som volta na câmera e fica... Rafael, o seu YouTube está ligado aí? Eu desliguei, Romulo. Porque eu estava com dois tempos diferentes. Ah, tá. Então, isso que aconteceu. Bom, acho que agora parou, né? Acho que agora parou. Bom, desculpa, gente. Um probleminha técnico aí normal. No conjunto das coisas, está super bem, né? A gente está com essas opções tecnológicas aí que permitem a gente fazer esse tipo de trabalho de casa mesmo, ou da faculdade, né? De uma maneira bastante boa, se a gente pensar em alguns anos atrás, né? Que para fazer uma videoconferência a gente precisava de realmente mobilizar uma tecnologia cara e em alguns lugares só que a gente, né? Tinha acesso. E a gente podendo fazer isso aí tranquilamente, reunir pessoas profissionais da área, né? Da nossa área aí, de todo lugar do Brasil, né? Bom, enfim. Dando início, então, à nossa videoconferência, Eu queria falar um pouco, agradecer a presença de todo mundo. Hoje, agradecer a presença da professora Denise Margonari, da Unesp. Não, Denise. Eu é que agradeço. O professor Rafael Ferreira, da Federal do Ceará. A professora Luciana Teles, da FURG. A professora Luciana... A professora doutora Luciana Nascimento, também. Boa noite. Falando do Rio de Janeiro. A professora Daniela, que vai apresentar também daqui a pouco. E onde você está? Você está onde no momento, Daniela? Eu... A cidade, em Assis. Tem problema de conexão. Brincadeira. Ok, tranquilo. Interior de São Paulo, né? É, mas é pertinho. Desculpa. Ok, tranquilo. E a professora Luciane, Cristiane, da UFBA, da Federal da Bahia. Desculpa, Cristiane. Tudo bem-vindo, tá? Agradeço, agradecemos a presença de todos e todas aqui. Esse ano, a gente decidiu fazer também uma... Acrescentar o encontro, né? Essa temática, que é o ensino de língua e cultura italiana na esfera pública. E a gente decidiu fazer, também convidar diversos colegas que atuam, né? Nos respectivos estados e cidades, na esfera pública, com o italiano, né? E aí a gente mudou um pouco o perfil do evento, né? A gente vai fazer também as comunicações pelo chat, mas a gente decidiu abrir mais videoconferências justamente para a gente poder falar desse assunto, né? É um momento que a gente está vivendo num país, né? É umas transformações, né? Algumas mudanças que talvez a gente não gostaria que acontecessem, relativo ao ensino público, né? E principalmente com relação ao italiano, né? Então é isso. E esse tema também, atualmente eu pesquiso esse tema, né? Em pós-doutorado, e então vem acrescentar, né? Na Universidade de São Paulo, então, é por isso. Então, eu queria dizer que a Fernanda Hortali, infelizmente, ela não pôde vir, porque surgiu um previsto. Ela pede desculpas para todos, e talvez ela participe amanhã, a gente tenta colocá-la em uma das videoconferências, né? Então, hoje a gente vai ouvir a professora Denise, tá? Margonari, em seguida, a professora Daniela. A professora Denise, o título da apresentação dela é Língua, Literatura, Arte e Cultura Italianos no Céu de Araraquara. Universidade e Escola Pública no Ensino de Línguas. Tá? Denise? Ah, tá voltando. Então, vou passar a palavra agora para a Denise. A gente, é mais ou menos 20 minutos, tá, Denise? Certo. E depois a gente passa para a Daniela, faz uns comentários, e depois começa a próxima mesa, tá bom? Tá ótimo, então. Eu agradeço ao seu convite, agradeço ao convite das colegas da USP, minha amiga Fernanda, nós estamos sentindo muito a falta dela hoje aqui. Agradeço também às outras professoras que trabalham com o ensino-aprendizagem, com a literatura italiana, e todos os envolvidos, né? Neste evento, já é a terceira vez que eu participo, a primeira vez por videoconferência, por isso, né? Esses contratempos, vocês já peço desculpas a todos por conta disso, né? Não sou muito familiarizada. Bom, o trabalho que eu quis mostrar aqui hoje, ele diz respeito a um projeto dos núcleos de ensino, que nós temos desde 2014, e que nós desenvolvemos em parceria com o Centro de Estudo de Línguas, aqui de Araraquara, e de Matão. Então, é uma parceria, né? Da Prograde, a Proreitoria de Graduação, os alunos de Letras, que estão no quarto ano, eu sou professora de Prática de Ensino de Línguas Estrangeiras, e então esses alunos, eles foram convidados como bolsistas, né? Houve uma seleção, para eles participarem desse projeto. Então, outras coisas interessantes, né? É que nós contamos com a colaboração da Diretoria de Ensino, daqui de Araraquara, a Supervisora, que sempre acompanha, né, esses nossos trabalhos, e a PCMP de Língua Estrangeira, a professora Débora Balestrini, aproveito até para agradecê-las, né? Bom, então, como é que começaram todos esses trabalhos? Vou tentar compartilhar aqui a minha tela, não sei se vai dar certo. Vamos lá. Vamos lá. Acho que fechou a apresentação. Não tem... Aqui. Está dando para vocês verem? Consegue ver a tela. Certo? Vê se deu certo. Você abriu lá? Não sei se deu certo. Deu certo. Precisa clicar no PowerPoint para abrir. Vê, a gente fecha o mouse para você ver. É, só abrir a apresentação. Perdinho aí, para ir para a mão na tela. Isso. E eu vou botar uma olhada embaixo. Aqui. Tá bom. Bom, né, então, é um projeto, né, justamente para estabelecer parcerias entre os CELs, da cidade de Araraquara e região, Matão, então, também faz parte, vocês estão vendo aqui as imagens, né? O nosso quartel general, eu diria que é o CEL da Escola João Manuel do Amaral. E nós temos encontros quinzenais, então, com esses professores, né? Para quê? Para criar um espaço de sensibilização, para que tanto os alunos de letras, quanto os professores já em serviço, pudessem discutir e colaborar uns com os outros na preparação de materiais didáticos diferenciados para o ensino-aprendizagem, não só de italiano, né? Porque aqui nesse CEL nós temos também inglês, espanhol, alemão, mandarim, francês e o italiano. Acho que não estou esquecendo nenhuma língua. Bom, então, os nossos objetivos, né, basicamente, são esses, de promover uma interação entre esses alunos de graduação, nós, a professora Rosângela, que também é professora de prática de ensino, e eu, e os professores em serviço, tentando levar algumas propostas de atividades, discutir com eles nesses encontros quinzenais, né? E verificar até que ponto essas atividades sugeridas poderiam ser viáveis ou não para a realidade em que eles possuem no centro de línguas. Bom, vamos lá, vou tentar mostrar agora outro slide. Eu estou tentando resumir um pouco, porque eu não estou me dando muito bem aqui com o compartilhamento da tela. Aqui, por exemplo, né, eu selecionei uma foto, do grupo de professores, de alunos, por exemplo, essa aqui é a professora, coordenadora do núcleo pedagógico, a Débora, vocês estão vendo a Gabriele, que agora é aluna da USP, do programa de pós-graduação, a coordenadora do CEL, a Rita, e os outros são os vários professores que colaboraram conosco. O nosso público-alvo, né, é essa, especialmente essa turminha aqui, não sei se está dando para ver, é o quarto estágio, né, de italiano, esse aqui é o professor atualmente, o William, mas a Gabriele também já atuou nessa turma, Gabriele Salvato. E são esses alunos, então, que a gente tem em mente, né, quando pensa na preparação desses materiais, dessas propostas diferenciadas, baseadas na abordagem comunicativa e também no pós-método, né. Então, nós começamos nossas atividades, né, e eu gostaria de, por exemplo, já ir direto para aquelas que foram bem sucedidas, conforme eu encaminhei para o Rômulo, né, no nosso, no resumo, né. Então, por exemplo, o nosso público-alvo, acredito que, como em outros CEL, eles têm de 13 até 19 anos, né, de idade, e algumas das atividades, né, bem sucedidas que nós tentamos abordar, por exemplo, foram as que envolveram o pintor da Renascença, Giuseppe Artimboldo. Bom, estou mostrando aqui a imagem, a imagem aqui, né, do Artimboldo, e foi escolhido, né, porque em 2015 nós tivemos, por exemplo, toda uma mobilização mundial, né, em Milão, por causa da Expo. E aí, eu acabei levando essa proposta, né, para trabalhar com as obras dele, as quatro estações, e deixei essa proposta, por exemplo, como sugestão para os professores ali naquela nossa discussão. Mostrei, por exemplo, que essa ideia, né, ela é também fruto de discussões com o professor Adalberto Pinheiro, que vai falar amanhã, no CEL de Mirassol, né, ele criou também várias atividades sobre o Artimboldo, e aí, então, nós fomos acrescentando alguns elementos. E não, né, não tinha me dado conta que o trabalho fosse ficar tão rico. Então, por exemplo, né, os alunos, eles abraçaram realmente, né, a ideia, e cada língua estrangeira não ficou restrito só ao italiano, cada língua estrangeira procurou essas obras, né, E, por exemplo, na língua espanhola, eles fizeram uma pesquisa sobre o autor e resolveram trabalhar com a obra do Don Quixote, que fazia sentido, no caso, né, daquela língua estrangeira. Então, isso que foi interessante, né, não ficou só também para o italiano. Os resultados, por exemplo, que nós tivemos, não sei se vocês estão conseguindo ver. Então, estou vendo você. Você tem que compartilhar a tela. Eu tenho que compartilhar a tela, né, eu estou com problema de compartilhar a tela, gente. Eu estou com problemas de compartilhar a tela, eu queria mostrar as obras aqui. Não pode ver, mas estava dando certo. Não, está aberto, mas eu pensei que estivesse mostrando. Não vai minimizar mais. Ah, você deixa aqui a terceira mão. Bom, então, agora vocês estão conseguindo ver, né, as quatro estações, né, do Artimboldo. Então, por exemplo, é um vocabulário básico, né, para trabalhar as estações do ano. Mas vejam como é muito mais interessante aprender por meio da arte. Coisas que, na abordagem tradicional, nos métodos anteriores, como nós aprendemos, né, a gente começava memorizando isso aqui, né. E aí, a proposta, então, né, que nós levamos para eles, foi justamente trabalhar com esse vocabulário e expandir também esse conteúdo com as obras de arte. Como eu disse, né, o FUD, que foi o mascote da Expo Milano. Agora vocês conseguem ver os slides? Sim, sim. Sim. Então, o mascote, né, da Expo Milano. E vejam, né, ele é formado todo com frutas, né, assim como o Artimboldo compunha, né, as suas obras. E, por exemplo, né, o trabalho que nós desenvolvemos com o italiano é baseado nessa música aqui, do Artimboldo, que foi elaborada pelo Adalberto Pinheiro. E, como eu disse, né, depois, em língua espanhola, eles conseguiram aprofundar isso trabalhando com a obra do Dom Quixote. Aí eu já passo até para mostrar alguns resultados, né, dos trabalhos desenvolvidos, além de toda a pesquisa, então, que foi feita. Vejam, né, as releituras que eles fizeram do Dom Quixote usando materiais diversificados, reciclados. Esses aqui, por exemplo, foram alguns dos que foram expostos. Então, foi muito bacana, né, poder expandir para as outras línguas estrangeiras. Esse aqui, por exemplo, parece, né, uma releitura baseada também dali. Então, ficou bem interessante. A coordenadora, inclusive, ela montou um pôster, ó, é esse aqui, que eu tentei ir buscar na escola para colocar, né, como pano de fundo aqui na apresentação, mas esse material já não estava mais disponível. Felizmente, né, eles tinham guardado. Então, aqui vocês podem ver, né, a quantidade de releituras que foram feitas com a obra. E a coordenadora, né, a Rita Fernandes, ela sempre procurou trabalhar nessa forma mesmo, né, que as propostas que nós fazíamos para as outras línguas estrangeiras, que elas, por exemplo, para o italiano, que elas também se estendessem para as outras línguas estrangeiras. Isso, acho que foi algo bem positivo. Vocês estão me vendo agora? Sim, sim. Sim. Bom, então, continuando, né, além disso, além do Artim Boldo, que foi um trabalho extremamente bem sucedido, que nós tivemos, vocês viram, então, esse banner aí, ele já circulou bastante aqui na nossa região, já foi para vários eventos, eu também procurei já divulgar isso em alguns eventos internacionais, como o da Argentina, né, e também tivemos outras ideias, como o trabalho com a teoria das inteligências múltiplas. Isso. E também associando, né, aos estilos de aprendizagem, então, ficou um trabalho bem interessante. Por quê? Vamos ver se eu consigo mostrar o próximo slide. Aqui. Bom, não vou, não tenho tempo, acredito, para falar sobre a teoria das inteligências múltiplas. Você está dando para ver o slide? Não, não, não. Não, eu tenho que compartilhar. Ai, meu Deus do céu, eu estou apanhando um pouco, gente. Vocês me perdoem. Não, tranquilo. O problema é que eu tenho minimizado, é que eu não estou conseguindo acertar. A tela que vai abrir, vai aparecer o link. Então, quando eu abro o slide, eu não vejo mais vocês. Então, você vai, você vai na própria sua tela, onde aparece você, você passa o mouse em cima, que vai abrir a sua esquerda, vai aparecer o link de compartilhamento. Isso, eu vejo o link, mas daí, por exemplo, não aparecem mais os slides para eu ir mostrando. Clique no link. Aí, eu tenho que abrir tudo novamente. É assim mesmo? É assim mesmo. Isso. Isso, ok. Bom, está dando para ver agora? Está aparecendo a tela do computador geral, não está aparecendo o PowerPoint. Então, você clica no PowerPoint para abrir o PowerPoint. É, eu estou com dificuldades aqui. Bom, mas... Bom, acredito que eu possa ir comentando, né? E depois eu mostro essas imagens. Bom, em relação à teoria das inteligências múltiplas, então, eles aproveitaram e associaram para ficar mais fácil a compreensão, né? Para os alunos que são adolescentes. A gente aproveitou para falar para os professores se eles poderiam associar com superpoderes, né? Como super-heróis. Então, ficou interessante. E o professor de italiano, o William já tinha assumido essas aulas, o William Calimã, ele escolheu, por exemplo, que os alunos fizessem uma pesquisa com italianos. Eles tinham que ter essa característica, né? Serem italianos e que tinham essas características, essas várias inteligências. E aí, no caso, por exemplo, eles fizeram várias apresentações. A que me chamou mais a atenção foi a do Leonardo da Vinci, né? Inclusive pela multiplicidade da sua obra. E aí, teve uma das alunas ali daquela turma que eu mostrei para vocês, que escolheu, né? O Leonardo da Vinci, escolheu principalmente a inteligência lógico-matemática, visual-espacial, né? Porque ele tinha essa capacidade de projeção, né? E de criação. E aí, como nós tivemos também algumas exposições aqui já há algum tempo, eu tinha algumas fotos. Então, eu acompanhei esse trabalho de perto, porque eu mandei contribuir um pouquinho com eles. Opa! Denise? Tá bom. Tá bom, não? Acho que deu uma parada aí, acho que deu um problema lá, hein? Denise? Olá? Denise, tá ouvindo? E acho que deu um probleminha, acho que foi lá, hein? E como você desconecta ela, Romulo, para ela, de repente, se entrar de novo? É, mas eu não sei se eu... Ah, ela desconectou já. Ela vai voltar, então. Isso. Você consegue ver se tem perguntas do pessoal no YouTube, Rafael? Então, eu vou cantar aqui. Acho que ninguém... Cuidado com o som, porque... É, eu vou tirar o som. Gente, voltei. Opa! Voltei. Problemas técnicos. Aqui, agora eu vou conseguir, acho que mandar os slides para vocês olharem. Por exemplo, eu estava falando, né, das obras da Vinci, né? Então, assim, tivemos exposições aqui, essa aqui foi no Ribeirão Shopping. Ribeirão Preto é outra cidade aqui da nossa região central, né? Estou aqui bem no centro do estado de São Paulo. Então, por exemplo, eu tinha, né, todas essas fotos, né? E aí eu consegui também auxiliar essa turminha, principalmente no caso dessa aluna, né? Bom, mas o que eles fizeram, né? Eles trabalharam, então, essa questão das inteligências múltiplas e associaram aos super-heróis, né? Como super-poderes. Depois, né? Acho que está dando o meu tempo, não está, Rômulo? Está sim, está sim. Eu estou encerrando mesmo. Está joia. O ano passado, por exemplo, também foi algo que me surpreendeu bastante. Foi o trabalho que o William resolveu desenvolver com a literatura italiana. que foi o Pequeno Príncipe e o Pinóquio, né? E ele conseguiu fazer com que os alunos lessem, né, esses textos. E isso, por exemplo, me deixou bastante contente, porque era um grande desafio. Vocês estão me vendo agora? Não, agora não. Está escuro. Sumiu tudo? Sumiu tudo. Nem os slides? Não. Não. Não sei o que foi que eu fiz aqui de errado. Bom, mas vocês conseguem me ouvir? Sim, estamos te ouvindo. Bom, então, né, esse ano o trabalho com o Pinóquio, né, a leitura do Pinóquio e o Pequeno Príncipe também foi algo que me comoveu bastante. Por quê? Porque não são textos tão fáceis, né, para alunos ainda de nível básico, indo para o intermediário, né? E aí, a proposta, né, feita pelo professor, acompanhada também pelos alunos, ela me surpreendeu bastante por eles terem conseguido, por eles terem conseguido dar conta, né, desse trabalho. Bom, eu não sei o que fazer aqui para eu aparecer mais na tela, gente, vocês me perdoem. Tudo bem, Denise. Então, você quer concluir, então? Isso, eu preciso concluir agora, né? Então, assim, a relevância, né, desse projeto tem sido importante justamente por essa parceria entre a Unesp aqui de Araraquara, os nossos alunos professores, que são bolsistas, assim como o contato, né, com os professores em serviço, com os alunos que serão, né, o futuro público deles. E, assim, tenho ficado feliz com as propostas de atividades que têm sido bem-sucedidas até agora, né, desde 2014, destaquei essas para vocês. E, assim, continuamos com esse projeto, né, e ressaltando, então, a parte positiva que ele tem trazido para nós, né, não só com a língua italiana, né, mas essas propostas que a coordenadora tem possibilitado expandir para outras línguas estrangeiras, e de forma que todos, né, trabalhem multidisciplinarmente, né, muitas vezes o mesmo conteúdo. Acredito que basicamente seja isso. Tá joia, Denise. Eu peço desculpas por não conseguir, né, lidar tão bem com a tecnologia, mas espero, assim, que a proposta, né, do trabalho que envolveu língua, literatura, arte, cultura, italianas, né, que essa mensagem tenha ficado. E agradeço demais mesmo pelo convite de vocês e por poder, né, hoje discutir um pouquinho dessa experiência aí com vocês. Muito obrigada. Então, Denise, a gente que agradece pela sua presença, pelo esforço de participar, né, a gente sabe que tecnologia às vezes dá certo, na maioria das vezes tem dado certo, mas às vezes não dá, né. Vinícius, Rômulo, realmente é por minha inabilidade, compartilhar as telas. Não, não se preocupe. Mas deu para ter uma visão geral do trabalho, né, bastante interessante. É isso que eu espero, né, que vocês tenham podido compreender, né, esse trabalho, essa parceria entre a universidade e o CEL aqui de Araraquara e Matão. Ok, sim, ficou bastante clara, né, essa parceria, esse apoio, né, da presença da universidade no CEL, que é uma coisa realmente importante, né, para dar essa, esse auxílio, nesse apoio mesmo, né, num projeto tão importante que é o CEL, né, são os Centros de Estudos de Línguas do Estado de São Paulo, né. Isso, isso. Que oferecem, nas escolas estaduais do Estado, oferecem aí os idiomas nas escolas estaduais no contraturno, né, projeto bastante importante, que atende em torno de 60, 50 e 5 mil alunos, né, no Estado todo. Então é bastante relevante, né, essa interação. Então, eu agradeço, então. Eu é que agradeço e gostaria de deixar também à disposição os slides, Rômulo, para que vocês possam, né, ter uma noção melhor, já que eu não consegui ir mostrando, né, com a tela. Isso. A gente põe no site, então, depois, tá? Isso, por gentileza. Então, tá aparecendo algumas perguntas aqui, vocês acham que a gente faz agora ou passa, vamos passar para a Daniela, depois a gente faz as, a gente coloca as perguntas, então? Acredito que sim, isso. Então, mas eu acho, Rômulo, que talvez seja melhor fazer a pergunta agora, porque a pergunta pode sair, entende? Então, então tá, então. Só o Rômulo, então. Rafael, você quer falar? Então, professora Denise, a pergunta é de Paula Muriel, ela é de São Leopoldo, e ela quer saber, que é uma dica, né, de como iniciar o projeto. Ela gostaria de levar o italiano para crianças carentes. Não, é que eu não tô aparecendo. Você me ouviu, professora? Agora pode fechar, Zezinho. Denise, Denise. Denise, me ouve? Não, acho que ela desconectou, né? Desconectou. Bom, vamos tentar responder, então. Você consegue tentar responder, Rafael? Beleza. Então, Paula, o projeto, esse tipo de projeto, né, ele é sempre alguma parceria com a universidade. Pronto, desculpe. Pronto, voltei agora. Sem os slides, agora eu vou ficar mais confortável. Então, professora Denise. Oi. A gente tem uma pergunta aqui das pessoas que estão assistindo, e é da Paula Muriel, ela mora em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo. Foi ela que perguntou a respeito do trabalho com, como desenvolver esse projeto com crianças carentes, é isso? Uma dica de como começar um projeto. Como começar um projeto? Bom, como eu disse, né, nós não começamos esse projeto também só com as ideias da universidade, né? A gente procurou discutir com os professores, a gente, como a gente diz em inglês, né? As análises das necessidades deles, needs analysis, né? Então, porque não faz sentido nós levarmos propostas prontas, né, como a gente costuma fazer, né? Sem conhecer o que eles realmente precisam. Então, principalmente, né, no caso aí de adolescentes, crianças carentes, eu acredito que essa é a primeira etapa a ser desenvolvida, né? Verificar quais são os interesses desses alunos, pra que vocês possam, por exemplo, desenvolver um projeto adequado, né? Não precisa ser, por exemplo, que nem no nosso caso, que foi sobre o Artimboldo. No nosso caso, fez bastante sentido, eles se motivaram, vocês viram, né? A professora de espanhol foi adiante com a obra do Don Quixote. Então, isso deu muito certo. Mas eu acredito que, como professora de prática de ensino, né, todos têm que começar vendo quais são as necessidades dos alunos, né? Quais interesses. Essa é a primeira etapa pra se começar um projeto. Principalmente se ele envolve, né, a universidade, com os alunos bolsistas, ou estagiários, com a escola. E vocês viram também, né, eu vou deixar disponível nos slides também, nós utilizamos materiais bem simples, recicláveis, não foi nada caro. Assim como em outro projeto que nós fizemos com Shakespeare. Por exemplo, os alunos construíram a casa da Julieta, de Verona. E o que que acontece? Usamos totalmente materiais recicláveis, sempre pensando, né, nessa perspectiva das dificuldades dos recursos que nós temos nas escolas públicas. Então, assim, o pontapé inicial eu acredito que seria esse. E aí, então, o trabalho, né, em sala de aula mesmo, com a língua, com o tema, né, com o conteúdo que foi escolhido pela professora, pela turma. Eles poderiam desenvolver, por exemplo, por meio das sequências didáticas, que é uma teoria também que é atual e que tem dado muito certo, trabalhando os gêneros textuais, essa é uma outra sugestão de ideia. São algumas dicas, acredito eu. Ok. Legal, Rafael, você viu outras perguntas por lá? Não, a Paula só falou que ela gosta de trabalhar com material reciclado. Então, acho que já é uma... Já vai tomando um volume, né, esse projeto. Bom, então tá. Bom, então vamos passar. Obrigado novamente, professora Denise. Vamos passar agora, dar a palavra para a Daniela. Tudo certo, Daniela? Professora Daniela. Tudo. O trabalho dela, o título é Um Ensino de Italiano no Município Ítalo-Brasileiro é de Pedrinhas Paulistas, no estado de São Paulo. Então, Daniela, pode, a palavra é sua. Boa noite, estão me ouvindo bem? Dá para ouvir? Joia, estamos ouvindo. Desculpem, a voz já não é legal, fanha, pior, mas tudo bem. Então, eu vou procurar não ler, porque assim, eu gostaria de relatar a minha experiência. Vamos lá. Vou passando a tela e vamos lá, ver se dá certo. Eu sou mais uma ansiosa em questão de informática, então... Tudo bem. E vou falando em cima, procurando não ler, né? Eu prefiro não ter um texto na frente. Vamos tentar. Aqui. Vocês estão vendo? Estamos vendo a tela do seu computador. Você abriu agora, né? A apresentação, né? Abri. Dá para ver? Ainda não, parece que está abrindo. Vocês estão vendo? A tela do computador, sim. Falta abrir o PowerPoint. Foi aberto já, deixa eu fechar. Vamos lá. Tá de novo. Só lembrando que é super normal essas pequenas dificuldades. Primeira vez que a gente está, para alguns, né? Que a gente está se reunindo aqui para apresentar. É um grande desafio, né? Para vários participantes. E a gente agradece... Vocês vão ver? Ainda não. Será que você não tem que escolher a janela do aplicativo? Na hora de compartilhar... Será que você não escolheu a janela da sua tela e não do PowerPoint? Eu saberia direto do computador, você acha? Não, não. Não, é o seguinte. Na hora de compartilhar, você clica para compartilhar e escolhe o aplicativo, não é? Você deve ter escolhido a sua tela e não o PowerPoint. Janela do aplicativo. Agora, dentre os aplicativos que estão aí, melhor você escolhe o PowerPoint. Aí eu posso ir no... Gente, me desculpem, mas... Eu sou um desastre. Estão vendo? Eu estou me... Agora está vendo, Romulo. Você está compartilhando a videoconferência. Isso. Vocês conseguem ver? Não, você tem que escolher o PowerPoint entre essas opções aí. Não me dá. Só um minuto, Romulo. Vou compartilhar a tela. Aqui, vai lá. A janela do aplicativo. Aqui. Não, em cima, em cima. Eu não estou sozinha. Você tem que abrir o PowerPoint primeiro, tá? Para ele aparecer aí. Tem que abrir o PowerPoint. Ah, acho que foi. Ah, agora sim. Agora, é isso. Agora eu estou vendo. Tem uma técnica aqui ao meu lado. Muito bem. Bom, gente. Então, vamos lá. Boa noite. Eu sou a Daniela, professora do Instituto Fundamental. na Escola de Pedrinhas Paulista, que é uma comunidade itano-brasileira. Eu tenho 50 alunos no ensino infantil e 170, se não um pouco mais, no fundamental. No ensino infantil, no pré-1 e 2, eu comecei esse ano. E gostaria de abranger mais, mas já tenho dificuldades em desenvolver o trabalho, como estou. Por falta de subsídios e recursos e várias coisas que eu acho que vocês vão ver mais adiante. Eu estou passando e vou falando. Embora tantas dificuldades, né? Nos sentimos limitados, porque nós não podemos desenvolver todo o trabalho que nós gostaríamos. O sistema é muito tradicional, muito, muito antigo, né? Não é novidade para ninguém que trabalha na educação, que ainda estamos no século XIX. não tem uma troca, né, com os próprios colegas, com os próprios superiores, não sendo uma disciplina, por exemplo, como portuguesa, matemática, enfim, que trabalhe com estatísticas, né, para o sistema. Então, digamos que eu me sinto um pouco descartada, às vezes. E tenho ouvido isso de colegas também, de outras línguas, a gente conversa bastante. Então, é meio que uma coisa abandonada, salvo alguns professores que gostam de trabalhar junto, em parceria, dá para desenvolver, é legal. Então, os próprios alunos se sentem, né, envolvidos na escola e no contexto da vida deles mesmo, né? As ideias que os professores se valham junto, então, isso é muito importante para a socialização deles também. Eles acham muito legal, eu vejo grande aceitação, quando, por exemplo, a professora, já aconteceu várias vezes em ciências e geografia, isso foi ano passado, nós trabalhamos o vulcão, o Etna, né, juntamente com a professora na matéria de geografia. E isso é grande para eles, né, e para a gente também, claro. Porque, enfim, mas sempre dentro do interesse deles também, né, eu procuro trabalhar. Tá, agora eu vou, se vocês quiserem interromper, podem interromper, de repente eu estou atropelando até a minha fala, indo para o fim, voltando para o começo. Sempre perdido no PowerPoint. Vai tranquila, Daniela. O município de Pedrinha está a cerca de 500 quilômetros de São Paulo. Ele nasceu no início dos anos 50, onde, entre um acordo entre Brasil e Itália, foram recebidos esses imigrantes italianos, onde eles tinham trabalho, um pedaço de terra para trabalhar e gradualmente foram comprando, né, foi se criando, comprando suas terras e criando essa comunidade brasileira, inclusive a minha mãe, Renata, de Pedrinhas, mas é brasileira. Então, é bem interessante essa coisa, né, quando alguém fala, mas é uma coisa italiana, tem a história brasileira que é muito importante também, isso é muito legal, né, aí eu vou, até alguma observação que eu faço entre os alunos descendentes ou não de italiana, tá, gente? Eu vou procurar falar isso mais adiante. E a partir daí, teve uma mistura, né, dos brasileiros com os italianos, e passando o tempo, em grande parte de descendência italiana, se vê que passados esses, todos esses anos, ainda somos netos, em grande proporção, porque é bastante gente, eu não me lembro com exatidão o número de famílias italianas que chegaram na época, muitos foram embora, mas grande parte permaneceu. E perdendo essa cultura, a cultura italiana em Pedrinhas, os italianos sentiram as necessidades de manter, né, não perder a cultura deles. E isso é muito interessante do italiano, que onde quer que o italiano more, assim, observando, eles vão sempre manter a cozinha, alguns hábitos, né, dentro de casa, e é interessante isso. O italiano é bem apegado à tradição, às tradições deles. E no fim dos anos 60 e 70, infelizmente, os alunos foram proibidos de falar italiano na escola, porque eles acreditavam, né, os professores acreditavam que isso atrapalharia a aprendizagem do português, né, para essas crianças italianas. Hoje nós sabemos, né, que bom que nós sabemos que não é bem assim. Eu digo por experiência própria, né, na Itália, aqui, com crianças recém-nascidas, que eu tive contato até grandezinhas lá, né, e aqui também, é, a facilidade que eles têm para as línguas, né. E, em 2004 somente, é muito recente isso, que decidiram inserir a língua italiana no currículo escolástico, na escola de ensino fundamental do município, que é onde eu leciono. Essa necessidade da língua italiana no currículo escolástico foi é o fato, né, da junção das duas culturas, e ele estava se perdendo, né, não todas as famílias fazem questão de manter, mas eu diria que em Pedrinhas, eu acho que a maioria, pelo menos os mais velhos, falam em dialeto ainda em casa, as crianças já têm. Eu tive, porque o meu pai italiano, eu sempre, nós não conversávamos fluentemente, mas eu sempre amei a cultura italiana, na minha casa a gente sempre ouviu música italiana, filmes italianos, sempre teve esse contato direto, né, com a comida, o nono, musiquinhas de criança, que a minha nona ensinava, várias histórias, mesmo não sendo, mesmo quando criança não sendo uma falante de italiano, na verdade, isso eu adquiri quando eu cheguei na Itália, que foi um susto, né, e, então, por essa necessidade, eles decidiram inserir no currículo, porque eles estavam desaparecendo, né, algumas coisas, eu tenho umas fotos, talvez seja meio desconexo com o texto, esse é um pré-1, um dos pré-1s, eu fui inserindo as fotos. Os maiores problemas, assim, enfrentados, no meu caso, mas eu acho que, conversando com colegas, ouvindo alguns relatos, né, é a falta de material adequado. Mesmo que a educação seja aos olhos, né, como que se diz, aquele ditado, a pupila, né, em verbas e tal, nós sabemos que não é bem ser, é bem aproveitado, né, esse dinheiro, e nós não temos espaços favoráveis, os recursos de multimídia, enfim, vários materiais que a gente não encontra, por exemplo, em qualquer livraria ou em qualquer lugar. Uma biblioteca adequada, brinquedos que possibilitem, né, aprendizagem, enfim, para um trabalho completo, para um trabalho legal, com resultados legais, eu procuro, eu tenho tido contato, eu tenho contato com o Romulo e com a professora Fernanda há um tempo, falta eu desenvolver esse projeto, né, é a minha prática, e sempre esse tem sido um impedimento, muito tempo na escola, e muito corrido, muito tempo perdido, né, porque se você tem materiais adequados, favoráveis, né, para ensinar, as coisas fluem melhor, e, então, eu uso o que nós temos, eu uso os lápis, eu uso o estojo, a gente, né, vou relatando, vocês me dão toque quanto ao tempo, gente, porque eu estou perdida. É, se você, o tempo está esgotando mesmo, Daniela, está esgotando, né, eu vou passando e vou tentando ser mais rápida. Eu estimulo através do contexto deles, claro, de crianças, da escola, usando peças de roupas, as cores, dentro das possibilidades, eu, né, esse ano nós não temos computador para usar na escola, foi levado para a Secretaria da Educação, procurei pedir, e até agora não obtivemos o retorno, né? Daniela, só uma pergunta. Você alfabetiza as crianças em italiano, eles têm uma alfabetização paralela, é isso? Não, eles têm, são crianças de salas da rede municipal, mas, por exemplo, no pré 1 e pré 2, no pré 1, eles já escrevem alguma coisa, até no pré 1, não, no pré 1, não, não escreveram ainda, no pré 2, né, eles já escrevem as cores, os números, porque já pode adiantar um pouquinho, né? Entendi, então. O pré 1 é mais oral, mas vamos dizer que na, é, no ensino infantil, é mais oral o trabalho. Ok. É uma aula por semana, por sala, e é oral. Ok. E, eu, eu gosto muito de trabalhar com filmes, documentários, tenho, tipo, pouca oportunidade esse ano, já foi melhor, porque eu tinha mais acesso ao multimídia e tal, agora, né, a escola está sem, e a gente ainda está na lousa com giz, infelizmente, mas eu trabalho música, parlendas, recortes, enfim, essas são só algumas fotos, até se alguém quiser, depois eu posso disponibilizar mais coisa. Aham, claro. Aqui seria, uma das atividades propostas, eu faço, nós temos uma semana italiana, né, durante o ano, que agora é a semana ítalo-brasileira. Então, eu procuro trabalhar o tema, né, esse ano, acho que a gente vai trabalhar pintura, o arte em geral, eu já trabalhei no norte da Itália, no sul da Itália, respectivos, os seus cantores, compositores, pintores, foi interessante, a professora Patrícia falou antes, eu me lembrei que eu fiz uma Mona Lisa, com o trabalho que ela apresentou agora, do arte em bolho. Nós fizemos uma Mona Lisa grande, com material reciclado, foi há dois anos atrás. E aí foi estudada a Mona Lisa, enfim, agora eu vou tentar dar uma resumida, senão eu vou falar muito. Ok, Daniela, dois minutinhos, você consegue... Eu vou tentar. Então, tá. Então, assim, eu procuro sempre trabalhar com o que eles construam, o que eles querem. Eu tenho alguns livros, né, que eu ganhei da FETBESP, no primeiro ano, mantendo contato com eles, porque eu não tenho apoio algum do município, é bem difícil, assim, essa troca com eles. Então, eu disponibilizo esses livros, leio alguns textos, explico, né, sempre levo o mapa para a sala. A questão de eu ter morado dez anos na Itália facilita bastante, né, para apresentar conteúdos, eu imagino que eles podem gostar ou não, e eles escolhem os temas para fazer um trabalho, uma maquete, um cartaz. Essas são maquetes criadas, algumas das, eu incido, eu sempre incentivo eles a fazerem com material reciclado também. não sempre é possível, né, e isso ajuda bastante na aquisição da cultura, né, porque não todos, aí eu gosto dessa pedaça do Paulo Freire, né, que eu acho que explica um pouco esse fato de não ser uma didática férrea, né, enfim, eles são livres, eles vão pesquisar, eles vão trazer um assunto que lhes interessa, eles criam, né, na verdade, dentro, eu já tinha, eu já recebi pesquisas do Egito, e aí eu falei, tudo bem, mas, e qual a questão do Egito? Eu questionei, né, ela falou, porque ela foi amante do imperador e tal, aí eu achei interessante, porque, de qualquer modo, a cultura italiana, ela abre sempre possibilidade para outras culturas e outras, né, e essa criança até hoje, isso foi há dois anos, ela é apaixonada pela história do Egito, e ela sempre se explica que me agradece pela questão de contar dos imperadores, do Império Romano, então, infelizmente, o pouco tempo que atropela um pouco as coisas. Essa é uma das apresentações do ano passado, ou retrasado, da semana italiana, aqui tem o Vidro de Murano, que foi seu ano retrasado, a Catedral do Amo de Milão, não dá para ver direito, né, mas se alguém tiver curiosidade, a outra professora trabalhou comigo em estatística no canto direito da foto, estatística dos italianos residentes no Brasil, então, é legal isso, né, é a multidisciplinaridade, é multidisciplinar de qualquer modo, mesmo no contexto da língua italiana e da cultura, então, isso é interessante, precisaria ter mais, né, mais coleguismo. Aqui foi uma apresentação da velha, da música da polenta, e todas as pesquisas e os trabalhos desenvolvidos por eles, eu primeiramente procuro trabalhar autonomia, porque eu vejo que tem, eles têm, eu tive dificuldade de autonomia, mas eu vejo que essas últimas gerações têm mais dificuldades ainda em fazer algo só, em procurar, né, criar, enfim, pesquisar e dali tirar alguma coisa. esse foi um livrinho tátil, inspirado em Bruno Munari, eu gosto muito do Rodari também, eu não me lembro se essa era uma parlenda do Rodari, mas nós, eu fiz ela em Vêneto, e nós decidimos fazer um livrinho tátil, né, tátil, que se fala, para não, para crianças não-videntes, e foi criado com a professora da sala, eu e as crianças, e ficou bem legal, porque aí eles sabem a diferença dos dialetos, procuro explicar toda essa variação linguística, e eles acham o máximo, eles acham engraçados, eu já trabalhei cenas do filme de Totó, a famosa cena da macarronada com o Tonto Ano, foi muito legal, eles adoraram, eles escolheram entre várias cenas, enfim, esse é o, é a falta de material mesmo, da variedade de material, que eu acho que a maior dificuldade da gente trabalhar, é desenvolver uma melhor aprendizagem, né, e esse é um teatrinho, por exemplo, onde eles foram saber o que são as máscaras da comédia da arte, né, que a gente sempre vê e sabe em algum lugar, mas a gente não sabe a história, e eles adoraram, eles resolveram fazer as marionetes, e foi tudo falado em italiano, foi muito legal, enfim, de qualquer modo, essa falta de apoio que a gente tem em todos os sentidos, é que atrasa, né, o desenvolvimento completo do trabalho, e eu procuro sempre, eu provoco muito eles, para que eles corram sozinhos, que eles vão pesquisar, se interessar por assuntos que eles gostem, que tem a ver, não são só os descendentes de italiano, né, eu tenho, até tem aquela questão que eu não me lembro agora, o autor, há uma teoria que ele fala, não é o Chomsky, não me lembro, a facilidade para línguas é nata, não sei, Chomsky, né, não sei, porque tem crianças que têm muita dificuldade, embora se interesse, porque, e possam se interessar porque a cultura, aquela história, determinado assunto lhes interessa, não tem facilidade para línguas, ao invés de outras que nunca tiveram contato com o italiano, são os melhores a desenvolver uma pesquisa, um trabalho, tem mais facilidade, enfim, eu acho que é isso, porque eu já passei do tempo, né, procuro trabalhar assim. Bom, não sei se eu fui clara, Romulo, pessoal, se eu me escuto. Pela experiência, pelo relato de experiência, é muito interessante essa cidade em que a cultura italiana está bastante viva, né, por causa da questão da imigração, então agradecemos, parece que tem uma pergunta, Rafael, você chegou a ver ali? Sim. Então, a pergunta é em relação se há algum tipo de, se a professora conhece algum tipo de iniciativa para ensino a crianças surdas e se é possível, se a sua turma, ela é, a idade, ela é limitada ou se o grupo é de idade mista? Não entendi, está falhando um pouco. A sua turma é com crianças? Sim. Ela é com a idade limitada ou é idade mista? Ah, não, são salas de aula, são limitadas. Acho que não existe, né? É, de 15 a 20 alunos, sim. Certo, então, e na mesma faixa etária, né? Sim, sim. Certo, porque a pergunta da professora é justamente se ela conseguiria fazer um grupo com crianças de 5 a 12 anos. Eu acho complicado pela questão da organização, né? São níveis diferentes. até que estão, é, pode ser assim, eu creio, eu já tive turma mista de crianças, não tendo apoio entre sala e, enfim, algumas coisas, tipo, mais o recurso de multimídia mesmo, isso pesa muito, porque um computador com internet te livra de muito material, por exemplo, e eu vejo esse ano a diferença dos primeiros anos que eu trabalhei mais com isso, mas eu quebrei meu computador pessoal. Então, eu não posso, né? É uma briga que eu tenho com eles que eu vou aumentar essa briga para exigir, porque essa é uma facilidade que nós, principalmente, de língua estrangeira, temos, né? E eu acho que uma idade entre de 10 a 12 anos poderia se trabalhar. Mais próximo. umas duas salas. É que cada turma é uma turma, pode ser que você você tenha um perfil misto, diferente de uma sala fechada, da mesma idade. Essa questão da variedade de materiais acima de tudo. Se você tem mais pessoas para te ajudar e uma grande variedade de materiais e recursos, pode até ser, né? porque no sentido da educação popular, algumas escolas de educação popular trabalham assim por interesses, né? Mas aí requer vários recursos e muito mais tempo. Eu acho isso muito interessante, mas eu acho que de 5 a 10 anos poderia se diminuir uns 2, 3 anos de diferença. É um intervalo grande, né? Pode ser. Certo. E você conhece, professora, alguma iniciativa para que trabalhe com surdo ou parcialmente ensundecido? Algum autor? Uma iniciativa que trabalhe com surdo. A senhora mostrou trabalho com cegos, né? Desenvolvimentos visuais. E a pergunta é se conhece uma iniciativa com surdos. Olha, com surdos, não. Pode ser. O que me inspirou bastante a fazer esse trabalho, né? Esse livrinho e tudo foi o Bruno Munari, porque ele trabalha bastante na perspectiva tátil, né? A criança precisa ver e tocar e criar e recriar e desmontar e montar de novo. Então, eu gosto muito da proposta do Bruno Munari. Se vocês se interessarem, eu posso mandar, né? As referências dele. Ele é bastante interessante. Que é o... Na verdade, ele foi arquiteto acima de tudo, mas ele desenvolveu materiais maravilhosos para crianças, na área educacional mesmo. Muito obrigado. É bem interessante. Denise? A Daniela? Denise? É Luciana? Oi. Oi. Nessa escola, há oferta de outras línguas estrangeiras além do italiano? sim, inglês. E brasileiro? E brasileiro? Ou primeiro as crianças têm italiano e depois tem inglês? A oferta é complementa? Ou primeiro as crianças têm italiano e depois inglês? Não entendi. O começo da pergunta. O italiano e o inglês acontecem nas mesmas séries? Ou primeiro as crianças têm italiano? Não. Até o ano passado não tinha italiano no ensino infantil. A coordenadora e a diretora atual desse ano da creche conhecem o meu trabalho. Inclusive, a coordenadora trabalhou como auxiliar minha em sala de aula o ano passado e ela sempre achou interessante. Aí ela resolveu decidir para que tivesse o italiano na creche. Eu fiquei com medo no início. Não muito, porque eu já tive ao contrário na Itália, eu cresci uma criancinha com língua portuguesa, uma romaninha. E foi muito interessante. Então, se funciona com um, pode funcionar com vários, né? E eu tinha um pouco de medo, de receio. E começou esse ano na creche e o ano passado começou no primeiro ano. Antes era do segundo ano em diante. Mas sempre tem inglês e italiano. Então, o ensino infantil. E é muito legal. É muito engraçado. Enfim, eu poderia passar a noite toda aqui contando vários relatos de várias coisas. Eu tenho muita foto. Eu tenho vídeo. Se alguém se interessar, pode pedir que eu possa estar passando. É bem interessante. Muito bem. Tá, jóia. Obrigada. Obrigado, gente. Vamos passar para frente. Agradeço à professora Daniela pelo relato. Obrigada a eu pelo convite. Tá, jóia. Espero que eu tenha contribuído de algum modo. Se vocês precisarem de alguma coisa, podem me contactar. Com certeza, Daniela. Bom demais saber um pouco do seu trabalho em Pedrinhas Paulistas. E é isso. Muito obrigado. Bom demais. Obrigada a eu. Vamos começar a segunda mesa de uma vez. Está aqui já presente a professora Luciana. A professora doutora Luciana. A professora doutora Cecília Casini também. Eu estou vendo o Viníteo aqui, mas ele não fez contato ainda. E depois a professora doutora Luciana Nascimento. Ah, e os dois aí? O Viníteo, a Cecília. Então, Luciana. Professora Luciana, por favor. Eu sou professora atualmente da Universidade Federal de Rio Grande, bem ao sul do Rio Grande do Sul. Aqui na Universidade, eu trabalho com língua portuguesa e linguística, mas coordeno a proficiência em italiano, a prova de proficiência em italiano, e a oferta da língua italiana no CELI. Quando nós temos professores, porque nós não temos curso de letras com habilitação em italiano, né? Todos me ouvem bem? Sim. Sim. Eu tive uma experiência rápida, mas intensa, com o ensino fundamental na rede municipal de Porto Alegre, de julho de 2013 a março de 2014, que foi quando eu vim para Rio Grande, né? Quando eu saí de Porto Alegre para vir para cá. E foi uma experiência enriquecedora, no sentido de me permitir algumas reflexões agora que passou também esse período, né? Quando eu assumi as turmas de ensino fundamental, eu assumi turmas do segundo ciclo de formação. No ensino fundamental de nove anos, são crianças que estão no quarto, no quinto e no sexto ano. Então, são crianças a partir de nove anos. Vieram do primeiro ciclo de alfabetização. O italiano na rede municipal de Porto Alegre foi inserido a partir de 2006 por ação conjunta entre o consulado italiano em Porto Alegre, a Associação de Língua e Cultura Italiana do Rio Grande do Sul, a CIRS, onde eu trabalhava também como professora, e o município da cidade, e a Secretaria Municipal de Educação da cidade. Em 2009, houve concurso, fui aprovada em primeiro lugar, mas estava para decorrer o tempo do concurso e me chamaram no finalzinho, quando ia acabar o prazo, para que qualquer candidato fosse nomeado. Fui nomeado em julho, então, fui nomeado em julho e assumi inicialmente duas escolas. eu estava assistindo as conferências da professora Denise e também da professora Daniela, eu só reforcei a percepção que eu tenho de que o ensino deve ser sempre multidisciplinar, né, e a gente consegue bons resultados quando o trabalho é colaborativo. Do ponto de vista dos estudantes, aqueles que não são competitivos e conseguem trabalhar em grupos, conseguem resultados melhores de aprendizagem e de fruição através da cultura e da língua também, né, e também pensando do ponto de vista de professora. Eu consegui me adaptar melhor à escola em que eu tinha condições de trabalhar colaborativamente. Porque, infelizmente, a gente vê o italiano como quase uma língua minoritária, né, no contexto de ensino de línguas estrangeiras, no Brasil. Existe uma hegemonia do inglês reforçada pelas mudanças na lei. Eu vou colocar aqui o recorte, aqui no, do ladinho, no chat, de mudanças que ocorreram entre o ano passado e esse ano. Nós tínhamos, por exemplo, no ensino fundamental, diz ali, parágrafo quinto, depois, na lei, a gente tem exatamente o artigo, né, na parte diversificada do currículo, será incluído obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino de, pelo menos, uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição. Então, uma escolha que foi possível lá no município da Denise, não, da Daniela, desculpa, mas que talvez já comece a ficar impossibilitada em alguns outros municípios no que se refere à abertura de vagas para concursos, se a gente pensa na esfera pública, né, pode ser que a gente possa continuar tendo alguns convênios, mas se a gente não tem obrigatoriedade de oferecer outra língua, bom, a gente já não tem mais necessidade de concurso. E daí a gente tem a mudança, olhem lá, no currículo do ensino fundamental será ofertada a língua inglesa a partir do sexto ano. E daí essa redação foi dada pela medida provisória de 2016 e foi alterada de novo. No currículo de ensino fundamental a partir do sexto ano, quer dizer, a partir do sexto ano pode ser que não aconteça o ensino fundamental, será ofertada a língua inglesa. A gente tem aqui a língua inglesa como única língua de oferta obrigatória no ensino fundamental e pode ser que ela aconteça só no nono ano, porque temos a previsão de a partir do sexto ano. Eu estava falando de ensino colaborativo, né, e no início da minha prática eu me sentia muito sozinha, porque professor de língua estrangeira na escola tem pouca carga horária, então a gente pipoca de uma escola para outra para fechar a carga horária mínima. Isso faz com que a gente tenha pouco vínculo com os alunos, isso faz com que a gente tenha se comparado nas outras áreas ou se comparado aos colegas da pedagogia, né, nós temos menos contato com os colegas professores na escola. Eu estou vendo que não cabem os caracteres, eu vou colocar eu vou colocar o link da lei toda. Ah, legal. Tá? Tá bem. Está aqui. E daí, nisso, eu que tinha trabalhado por cerca de 13 anos com adultos, só com adultos, que vinham com a motivação pronta de casa, eu não precisava convencer ninguém da relevância de se estudar cultura e língua italiana, né, eu trabalhava com adultos que já chegavam com o interesse construído, eu me sentia muito sozinha, futebol não funcionava, música não funcionava, cinema não funcionava, não encontrava o caminho, não conseguia funcionar, funcionar na perspectiva freiriana, de esperar o que os alunos tinham para me dizer, porque, às vezes, eles estavam acostumados com, em alguns contextos, acostumados com a cultura escolar, de esperar o que o professor tem a dizer, de contenção, de copiar do quadro, de ficar quietinho, né, ou de, diferente disso, propor algumas ações que dessem problema para a manutenção da ordem em sala de aula. eu fui buscar socorro nos parâmetros nacionais curriculares e, na época, eu encontrei a informação de que a língua estrangeira, num contexto de educação na periferia, por exemplo, no contexto que a gente tem no Brasil, de pouca mobilidade para fora do país, era uma língua para leitura. Bom, teve varal de texto, teve leitura, mas só leitura não dava. Eu precisava de atividades mais dinâmicas, né, e isso me desmotivou bastante nos parâmetros nacionais curriculares. Naquela época, eu me sentia um pouquinho desmotivada com os PCNs, hoje, consultando documentos novamente, eu encontrei algo que me deixou ainda mais desmotivada. eu vou tentar compartilhar aqui. E agora? Como eu faço para carregar? É aí mesmo, mas é a segunda aba, aí você escolhe o aplicativo. É na flechinha verde? Isso, aí você vai na, você escolhe a segunda aba, mais à direita. Tá. E aí, lá vai ser, você escolhe o aplicativo. Tá bem. Bom, eu vou deixar. É aí, botão verde, depois... Eu coloco os links dos documentos. Como? Eu coloco os links dos documentos. Ah, tá. A questão é que nos PCNs, a gente tem a percepção de que é utópico pensar que é possível a educação de várias vidas estrangeiras. Porque é preciso que se pense na perspectiva da utilidade, na perspectiva da aplicabilidade. E isso vai contra todo o discurso que se constrói antes de se fazer essa afirmação, porque se trabalha antes com noção de interculturalidade, de fluição, de perspectiva sócio-interacionista. E daí a gente larga tudo isso de mão para pensar no sentido da utilidade. É claro que a gente sai perdendo em relação ao inglês, porque desde sempre nós estivemos expostos às culturas em língua inglesa, ao cinema em inglês, às séries em inglês, às histórias em quadrinhos em inglês. Agora talvez eu esteja um pouquinho mais equilibrado porque nós temos acesso à internet. Quando eu era criança, a língua que circulava, se não fosse português, era o inglês principalmente. A menos que eu estivesse em casa e minha família estivesse falando em italiano, que não era uma língua para mim, porque o governo brasileiro já tinha feito belo serviço, belo entre aspas, sendo irônica, de matar as possibilidades de línguas de herança por um período. Então, eu estava nesse contexto de começar a trabalhar com crianças, de me sentir um pouquinho sozinha, porque eu tinha baixa carga horária nas escolas, mas encontrei especialmente em uma escola condições de operação, porque nós tínhamos sala ambiente, eu tinha a sala do italiano, que à tarde era só a sala do italiano, e de manhã era a sala do francês, eu tinha materiais e tinha motivação, porque trabalhava colaborativamente com as minhas colegas professoras de espanhol e de inglês. Então, nós tínhamos teatrinho em língua italiana para ir até as outras salas de línguas estrangeiras para fazer as apresentações, nós compartilhávamos práticas, e nós tínhamos ações conjuntas entre as línguas estrangeiras. Por isso que eu perguntei antes para a professora Daniela se há oferta de outra língua estrangeira. Porque se a oferta de italiano, ou de qualquer outra língua agora, mesmo do espanhol, imagina, eu estou aqui no extremo sul do Brasil, quase na fronteira do Uruguai, e nós não somos bilíngues, não falamos, não temos proficiência em espanhol para receber nossos vizinhos, né, falta política linguística nesse sentido. Porque há hegemonia do inglês, e agora mais ainda com esses projetos de reformas que se apresentam, né. E eu perguntei para a professora Daniela, então, se havia oferta de outra língua estrangeira, porque nós, do italiano, que não temos reconhecimento, agora nem vaga por lei teremos, daqui a pouco, né, não temos também material didático. e por todos os problemas que possam ter os livros didáticos, nós, os professores, mandamos nos livros didáticos, nós selecionamos deles o que nos serve para ela. E ter o livro didático à disposição, em contexto em que, às vezes, nós não temos xerox, e nós temos que levar todos os estímulos de casa, colocar o nosso material em uso coletivo, né, já seria um grande avanço. Bom, olhando para a moderna e atual base nacional curricular, nós temos a área de linguagens, com educação física, com língua materna e com línguas estrangeiras, e eu não consegui comparar o artigo, o arquivo em PDF que eu já tinha no meu computador, fui olhar hoje, online, e encontrei só inglês na base nacional comum curricular. É o inglês se estabelecendo como língua hegemônica. Sem nenhuma garantia de toda promessa que se faz de transculturalidade, interculturalidade, abordagem, sei lá, interacionista e a cultura e de fruição, porque está ali colocado na base nacional comum curricular, por exemplo, se a gente pensar nas crianças, né, e voltar, por exemplo, da professora Daniela, com a educação infantil e com os jogos orais em italiano, com a mágica que ela faz para produzir materiais, no fim das contas, porque não tem apoio de outro lugar, né, a gente tem ali a perspectiva fortíssima de fruição, de sensibilização na língua, né, de oportunidades de desenvolvimento de bilinguismo que talvez as crianças não tivessem se não houvesse o trabalho da professora Daniela. E eu percebo que nossas falas vão numa mesma direção, quando eu lembro da apresentação da professora Denise também, mostrando a interação com outros professores nas escolas atendidas, para produzir projetos que façam sentido e que façam sentido e que dialoguem com os conteúdos estudados em outras disciplinas, né. Seria excelente se nós tivéssemos realmente essas oportunidades se nós como professores nos reconhecêssemos mais em comunidade e esse é um esforço nesse encontro de professores de italiano e de italianistas, né, de construir uma identidade nossa de professores de italiano que às vezes não conseguimos atuar como professores de italiano porque às vezes não há vagas para professores de italiano. Bom, eu fui encontrando o caminho, me disseram nas escolas que eu ia encontrar o caminho porque a adaptação às vezes gera um pouquinho de ansiedade e de sofrimento. E os resultados que eram difíceis no início começaram a se apresentar. Crianças seguiram cantando em italiano e perceberam o empoderamento com isso porque dominavam uma música em italiano e estavam dispostas a apresentar isso. Crianças que escreveram suas palavras para colocar em bandeirinhas para enfrentar a escola em um sábado letivo com feira de trabalhos aberta à comunidade. Crianças que desenvolveram pequenos teatros pequenos textos teatrais para brincar na aula de italiano mas também para apresentar aos colegas que estavam estudando outras línguas. E daí se a gente pensar no senso no sentido de utilidade no sentido de motivação o documento lá os parâmetros nacionais curriculares pode nos fazer pensar que ninguém estaria interessado no italiano isso não é verdade. Numa das escolas onde eu trabalhava todas as crianças passam por dois anos de uma língua estrangeira são seis anos no total então três línguas estrangeiras para cada criança. Pode ser que seja espanhol inglês e francês pode ser que seja italiano espanhol e inglês. E no início nós pensávamos que ninguém fosse querer italiano e para o italiano tivesse que vir por sorteio e não por vontade e estivemos errados. Nós misturávamos as turmas e tínhamos 20 crianças para cada língua em cada nível de formação e para todos os níveis atendidos nessa escola de trabalho colaborativo eu tive 20 alunos em cada nível 20 alunos interessados em estudar italiano então a ideia de que uma língua com pouco apelo midiático e com pouco retorno em termos de dinheiro interessa menos é é um ponto de vista facilmente falseável né às vezes a gente precisa pensar em como a gente investe para mostrar que o direito ao acesso a diferentes línguas independentemente das condições geopolíticas e econômicas né pensando em línguas como patrimônio da humanidade deve ser direito de acesso para todas as crianças inclusive na rede pública eu vou colocar aqui o link da base nacional comum curricular e vou colocar aqui também o link dos parâmetros curriculares nacionais na prefeitura municipal de Porto Alegre no ano em que eu estava nós tínhamos o EPLAN que é o encontro de professores de línguas adicionais no município de Porto Alegre eu procurei a programação de 2013 para cá mas parece que o evento também foi descontinuado então parece que nós enfrentamos uma perspectiva um pouquinho mais difícil em momento atual eu agradeço por sua atenção e estou à disposição para a pergunta tá bem obrigado Luciana pela pela fala eu já queria fazer um comentário aqui parece que tem uns comentários que o pessoal está assistindo também mas enquanto você falava eu pensei muito na questão da descolonização né pessoal do inglês nós linguistas aplicados principalmente do inglês na perspectiva crítica né bastante debatida atualmente o pessoal fala muito da questão da descolonização como ensinar o inglês a partir de uma perspectiva descolonizadora né e esse assunto me interessa muito eu venho lendo sobre esse tema e pensando como poderia ser um ensino de italiano descolonizado né será que tem a ver falar em colonização nesse sentido como a gente fala do inglês por causa dessas questões que você colocou você acenou para elas essa questão de utilitarismo do inglês né talvez então para nós dessas línguas que você a gente pode considerar periféricas né no âmbito do ensino né talvez para a gente a descolonização seria mesmo ter esse espaço e perceber que talvez uma perspectiva descolonizada é não tomar o inglês como o principal mais importante apenas por ser útil né talvez esse esse seja o aspecto como que essa questão descolonizadora uma perspectiva descolonizadora no italiano né como que a gente poderia pensar o italiano a partir dessa perspectiva né talvez esse seja o gancho assim de dar ter espaço né ser considerado com outros fatores de importância que não só o utilitário né legal você ter gostei da sua fala bastante e me deu essa essa dele é porque a gente aprende língua estrangeira e a gente precisa pensar em repertórios linguísticos né eu preciso pensar que se eu aprendo italiano eu aprendo para as utilidades para os fins que eu programei para essa língua né se eu quero aprender italiano porque eu quero ler literatura italiana isso é suficiente para mim maravilha né eu quero aprender italiano porque eu quero acessar textos de lei em italiano pensando na perspectiva de um aprendiz adulto também né a gente tem que ter se eu quero aprender italiano para fruição para cantar as músicas que eu gosto de ouvir italiano para ler o que se produz de cultura e de arte em italiano né eu acho que a gente como público das escolas a gente tem que ter o direito de acessar as línguas estrangeiras diferentes línguas e acessar os bens culturais produzidos nessas línguas tendo o direito de escolher inclusive o que a gente pretende fazer com essas línguas né é exatamente não necessariamente para trabalhar no futuro com elas né exatamente Rafael você quer falar algumas perguntas aí a Cris quer falar Cris você consegue falar tá aqui para mim para mim no seu perfil Cris o microfone está desativado acho que o microfone dela está desligado aparece eu estou lendo a pergunta ali na URGS sim na URGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul temos licenciatura em letras portuguesa e italiano e temos bacharelado em letras portuguesa e italiano mas a minha universidade a minha universidade de formação é a URGS graduação, mestrado e doutorado lá em Porto Alegre a minha universidade de atuação é a FURG que antigamente era a fundação Universidade de Rio Grande e mais atualmente a Universidade Federal do Rio Grande do Rio Grande cidade do Rio Grande aqui logo depois de Pelotas indo em direção ao Chuí no Brasil e atravessando a fronteira logo no Chuí carto do Chuí não vai então na FURG nós temos letras portuguesas letras portuguesas inglês letras portuguesas espanhol letras portuguesas francês ok legal Rafael algum comentário aí do pessoal que está assistindo não a pessoa que tinha uma pergunta falou que não precisava ler o comentário dela ah tá ok tá certo ok vamos adiante vamos lá então obrigado professora Luciana eu que agradeço pela oportunidade muito bom e agora a professora doutora Cecília Cazzini e o professor Vinicio doutorando na USP também nosso colega de pós-graduação a Itália vai ao céu eles vão falar desse projeto super bacana que a professora desenvolveu e o Vinicio participou também e eu passo a palavra para os dois eu esqueci tem prima de tudo se dá para ouvir estou testando o microfone do computador está bem o som está claro aqui está está tudo bem claro vou começar bom então primeiro em que língua eu falo Romulo obrigado pelo convite primeira coisa em que língua eu falo posso falar em português posso falar em nós que agradecemos a sua presença super importante está relevante e fica a seu critério o que vocês acham fica a critério pode falar em português ou italiano como queiram eu já sei que eu vou misturar um pouco porque tem algumas palavras que sei em português outras em italiano então eu já sei que eu vou até bom então eu vou falar em italiano tá bem? é um evento de língua esse aqui porque me faz piacere falar na minha língua já que se trata de um evento muito importante cercherão de falar chiaramente d'accordo? mhm sempre graças e quindi de novo por l'invito a Romulo e graças a todos pela presença e allora eu parlerão de este projeto intitulado Aitala Vai Oseo ho sviluppado nel 2011 chiaramente facendo leva su un trocagilio un scambio un gioco linguistico intendo a Itália Vai Oseo intendendo riferirmi ai SEOS cioè i Centros de Educação de Língua de lo Stato de São Paulo como voi que sicuramente conoscete ma intendendo riferirmi anche alla possibilità que l'Itália do trabalho possa andare in cielo diciamo no Seos è chiaro mi sembra è stato un titolo che doveva essere simpatico e invogliare creare un'attenção creare un'aspettativa e invogliare offrire uno stimolo a partecipare di che cosa si è trattato è molto semplice nel 2000 tutti gli anni nella la terza settimana di ottobre la settimana della lingua italiana nel mondo come credo sappiate che è un'iniziativa e adesso quest'anno è la 17esima edizione per un'iniziativa del Ministero degli Esteri italiano per allo stesso tempo in tutti i luoghi nel mondo in cui si insegna l'italiano che sono molti fortunatamente sviluppare e stimolare con delle attività particolari in più di quelle normali diciamo la diffusione la cultura l'insegnamento della lingua e della cultura italiana ogni anno c'è un tema per esempio quest'anno il tema è l'italiano del cinema quest'anno 2017 e nel 2011 io diciamo chi gestisce in territorio a San Paolo la cosa l'istituto italiano di cultura organizzando varie attività diciamo meglio coordinando e noi dell'università partecipa sempre con eventi accademici di questo tipo culturale e pensando nel 2011 come potevo contribuire visto che le risorse economiche le risorse economiche sono sempre quasi zero ho pensato a quelle che sono le risorse vere diciamo non che quelle economiche non siano importanti sono importantissime però le risorse più importanti sono quelle umane o sai cursus umanus letteralmente cioè che studiano insegnano l'italiano e che fanno ricerca allora ho mandato Denise ti vedo adesso tutto bene Denise disculpa non ti ho sicurati ciao piacere ovviamente con tutti ma in particolare conosco Denise allora l'idea è stata quella io ho elaborato una call un march in un primo momento il progetto era rivolto agli studenti di post grado assorte perché non sono quelli che hanno una ricerca in corso ovviamente o di mestrado o di dottorato o di master o di dottorato però poi la risposta è stata così buona che l'abbiamo allargata anche gli studenti di graduazione di laurea che avessero una ricerca in corso e di che cosa si trattava di invitare gli studenti a presentare un piccolo progetto nella call nella chiamata erano chiaramente identificate le ricche lo studente doveva indicare quanto tempo avrebbe dedicato alla sua lezione conferenza in questi seos di quali equipaggiamenti tecnici avrebbe cioè computer un titolo ovviamente qualche cosa che fosse che potesse essere io ho lasciato molta libertà fra una lezione un minicorso quindi un corso articolato in due o tre lezioni o una piccola conferenza tutto possibilmente illustrato con mappe con materiale audiovisivo perché per mantenere accesa mantenere acceso l'interesse degli alunni dei seos è pensato appositamente per gli alunni di questi di questi seos che voi sapete sono scuole sono centri di aggregazione sociale che svolgono una funzione tanto educativa quanto anche di aggregazione sul territorio che in molti luoghi di san paolo e perché sono presenti solo a san paolo nella città e nello stato di san paolo ma in realtà sono fortemente integrati con il territorio e magari in altri stati sono presenti altre realtà simili che io non conosco chiedo scusa ma diciamo suppliscono o integrano le scuole un ensino medio un ensino fondamentale e allo stesso tempo offrono spazi anche ludici di divertimento di attività fisiche per gli studenti di sviluppare arte fanno sono spazi estremamente eclettici che secondo me sono addirittura da imitare anche in Europa sono un'iniziativa a livello educativo formativo e sociale di grande importanza soprattutto ovviamente in un paese come il Brasile certamente però secondo me come idea di per sé sono validi dappertutto allora io ho per chiedere agli studenti in modo assolutamente volontario cioè senza che ci fosse una retribuzione in denaro ovviamente di portare la loro ricerca fuori dall'università soprattutto è importante integrare il mondo accademico con quello reale della vita non che il mondo accademico non sia una parte della realtà ma molto spesso purtroppo non dialoga tanto con la realtà che c'è fuori dall'università e quindi offrire un'occasione concreta tanto agli alunni dell'USP di portare la loro ricerca e metterla in pratica fuori dall'università quanto agli alunni dei SEUS che io confesso non conoscevo assolutamente di avere un contatto più diretto con l'università che raramente l'università va para fora di si si parla sempre addosso ed è da una parte lo possiamo capire ma dall'altra parte è un peccato è un'occasione sprecata perché le migliori risorse sono nella scuola io ancora credo a questa cosa tanto alla scuola di formazione primaria quanto all'università quindi mi sembra bello e anche divertente rendere possibile questo incontro allora io ho mandato questa call e gli alunni hanno risposto in modo chiaramente ho registrato l'iniziativa come un'attività dell'estensão universitaria il che mi ha dato moltissimo lavoro burocratico come potete immaginare e gli studenti dopo hanno ricevuto un certificato tanto gli studenti che hanno dato le lezioni quanto gli studenti dei SEUS che hanno partecipato che hanno assistito a queste lezioni quindi a me piace essere concreta quindi gli studenti giustamente devono far valere la loro ricerca valere voglio dire in termini di di curriculum eh già che le nostre risorse sono più queste che non quelle appunto monetarie ma si tratta di una professione non è una cosa da sottovalutare quindi noi che siamo professionisti di questo dobbiamo dare importanza a questo la risposta degli studenti è stata grandissima io non me l'aspettavo quindi poi l'ho ampliata anche agli alumi della graduazione perché molti studenti mi hanno loro scritto per proporlo e io ho accettato chiaramente ho fatto una selezione dei progetti alcuni non erano diciamo non si potevano proporre ai SEOS ma sono stati adattati ai SEOS cioè non si trattava di fare una lezione universitaria una lezione per esempio di due ore alcuni all'inizio si è trattato di assertar un passo le lezioni dovevano essere più brevi ma con un programma con una scaletta un'agenda delle lezioni o dei mini corsi delle conferenze vere e proprie ma adeguate al pubblico quindi gli studenti hanno partecipato in modo entusiasta io non me l'aspettavo ho scoperto moltissime cose cioè io tra l'altro lavoro con la letteratura non lavoro esattamente con la lingua con la storia della lingua ma non con la linguistica ho scoperto che molti nostri alunni lavoravano nei SEOS nostri alunni non è all'inizio dei dell'USP e questi alunni molti sono stati utilissimi anche per per mantenere il contatto per mantenere o per aprire il contatto con alcuni SEOS per esempio che non erano a San Paolo ma nell'interior molti di questi alunni lavoravano e vivevano là quindi è stato non c'è ovviamente una volta diciamo io ho centralizzato ho fatto la selezione con l'aiuto di alcuni alunni in particolare perché è stato un lavoro letteralmente di formighigna eh però è stato non è non sono dovuta andare personalmente in tutti i SEOS anzi in realtà sono andata solo a una al SEO dove Vinicio la sua lezione fra l'altro gli alunni avevano anche la possibilità di fare questa lezione mini corso in coppia cioè diciamo c'è stata una certa flessibilità e qual è stato il criterio il criterio che prevalso è stato quello di offrire che tenesse conto dell'uditorio del pubblico perché questa è la prima preoccupazione di un docente una lezione fatta all'università può essere lo stesso argomento ma deve essere adattato all'uditorio questo lo sappiamo e le risorse umane che abbiamo quindi abbiamo fatto un evento praticamente tra l'altro a costo zero quindi insomma bene no? diciamo creativamente abbiamo usato creativamente le risorse devo dire che sono molto contenta di questo perché non me l'aspettavo proprio che all'epoca esisteva la RAI International cioè il canale internazionale della RAI della televisione italiana che poi è stato chiuso perché dopo è cominciata la crisi e hanno chiuso la sede che era a Montevideo in Uruguay e la International mi hanno contattato tramite mail perché hanno trovato questo progetto a Roma cioè dove elaborano la settimana della lingua uno secondo mi dissero una epoca relata refero refiro che mi falava fu giudicato uno dei cinque tre cinque migliori progetti della settimana della lingua italiana in tutto il mondo progetti fatti in loco dico senza invitati internazionali perché per questo motivo perché usava risorse di alto livello spendere somme stratosferiche utilizzando cioè quello che c'è l'intelligenza la creatività la presenza umana degli nostri studenti tanto dell'USPE quanto dei SEOS il prodotto l'argomento la cultura italiana adesso credo avere già parlato molto no? questo quindi la RAI è venuta ha fatto un piccolo video cioè hanno fatto un documentario sulla settimana della lingua italiana su vari eventi ovviamente della settimana e sono venuti anche a filmare la lezione quella appunto di Vinicio e Carolina io siccome non sono brava con la tecnologia sono tremenda purtroppo non ho salvato questo video quindi non ho il video ma ti ricordi Vinicio? sì sì con tutto quello qui che ne consegue anche per scusa se ti è bravo però mi rilascio questa cosa della televisione che può essere una cosa anche banale secondo me è una cosa che per degli studenti che comunque studiano nel SEO vedono che comunque esiste un interesse anche esterno verso la lingua che loro stanno studiando questo può sicuramente funzionare anche come ulteriore stimolo ecco oltre ai tanti stimoli poi i professori portano le cose vedere la televisione per un ragazzo perché poi il pubblico era tutto di ragazzini di ragazzi intorno io ricordo la mia lezione c'erano ragazzi di sette anni dieci anche più piccoli anche più piccoli perché il pubblico del SEO è molto eterogeneo quanto all'età e per cui le lezioni devono essere pensate anche per questo pubblico però molto devo dire molto bravi c'erano alcuni alunni bravissimi mi ricordo poi il SEO insomma per chi lo conosce è un ambiente di lavoro che è semplice sicuramente per tanti motivi sia per le condizioni economiche per lo stipendio degli insegnanti che è più basso rispetto ad altri contesti sia a volte per la mancanza di risorse anche tecnologiche però ecco è probabilmente in questi ambienti che sono meno ricchi economicamente che si nascondono gli stimoli maggiori per cui dal punto di vista io adesso parlo un po' dal punto di vista di studente perché Cecilia ha esposto un po' al punto di vista dell'organizzatrice un tirocinante all'università di San Paolo lavoravo con la professoressa Cecilia non avevo ancora iniziato il mio master che poi ho iniziato all'università e ho concluso qua adesso il dottorato però io penso che così pensando all'importanza che all'epoca ebbe questo avuto questo questo evento per me io oggi con il senno di poi quindi conoscendo la realtà brasiliana anche pensando a quella italiana mi sembra che una delle cose principali sia stato la costruzione di un ponte fatto con l'aiuto di tutti ovviamente lei come organizzatrice come coordinatrice un ponte tra gli studenti e i professori ovviamente universitari in particolare quelli dell'università di San Paolo e è un contesto di insegnamento e fra l'altro c'è questo progetto in realtà non è caduto diciamo nel vuoto perché abbiamo fatto due edizioni nel 2011 e nel 2012 poi per motivi anche di io nel 2013 sono andata in Italia a fare il mio postdoc quindi non l'ho più fatto l'ho interrotto però quest'anno abbiamo ripresentato il docenti noi del modo più integrato fra di noi e diciamo per riproporlo come un appuntamento che dovrebbe entrare che entri speriamo nella routine quotidiana normale diciamo dell'accademia e una parte di questo di questo Italia dedicata alla formazione di professori che è una parte molto importante e di cui io non mi occupo ma insomma ci sono colleghe qui all'USPE assolutamente preparatissimi da questo punto di vista quindi quello che io Dimitio vuoi mostrare sì penso voi riuscite a vedere state vedendo questo file di Word questo è quella appunto quello che Cecilia poi ha messo in piedi dopo che tutti gli studenti avevano dato il loro ok alla partecipazione e dopo che i SEUS avevano risposto che è stato un lavoro insano perché era coordinare molte forze diverse è stato necessario come si dice co-reatrice ma è stato però ecco perché poi come potete vedere ci sono vari coinvolti diversi orari diverse persone adesso questi sono grandi che c'è stato c'è stato Sandra e Eugeli hanno fatto un lavoro sui dialetti io in particolare con Carolina ho lavorato su una cosa comparativa tra le lingue italiane e le lingue brasiliane intese come le varietà regionali le varietà anche stilistiche e così via però ecco io volevo volevo approfittare del fatto che tu Cecilia hai parlato che quest'anno verrà ripreso questo progetto secondo me è importante che questi progetti di questo tipo che coinvolgono le scuole pubbliche che sono diversi in tutto il Brasile sicuramente vengano ufficializzati sì ecco secondo me una delle cose molto importanti è l'ufficializzazione capito che punti te Obrigado. E' caduta la linea, c'è su qualcosa, vero? Sì, va bene. Sì, va bene. Ah, ok. Eh, non so, ma stavo dicendo dell'importanza di ufficializzare questa, sicuramente di ufficializzare queste iniziative a livello, anche di coinvolgere le autorità, poi in paesi probabilmente come quello di Daniela, quelli come Pedrini, si può tentare di coinvolgere il sindaco, ecco, le cose, in posti come San Paolo probabilmente questo è più difficile, però... Io ho lavorato con la segreteria d'educazione, diciamo così, a volte questo sarebbe l'ideale, quando le autorità collaborano. Allora, diciamo così, la segreteria d'educazione d'estado di San Paolo, io avevo chiesto il contatto con i SEOS, io non ce l'avevo personalmente. Sento, no? Sento. Sento, questa parte toccava a loro, cabia eles, ma devo dire che alla fine l'ho fatto io con gli studenti, con le... con gli studenti. Se non c'era, se non ci fosse stato lavoro, soprattutto, capillare e anche i contatti che personalmente gli studenti avevano, nei SEOS, non era certo grazie alla segreteria d'educazione, mi dispiace dirlo, sento molto un disegno, ma non era certo attraverso, grazie all'appoggio della segreteria d'educazione di cultura de San Paolo, perché, diciamo, quando hanno saputo che veniva la RAI, hanno mandato un rappresentante, cioè, per dire, la RAI è stata una cosa, come diceva Vinicio, ovviamente è una cosa carina, bella, siamo stati con te, ma non abbiamo fatto questo per la RAI, l'avremmo fatto comunque. Stranamente le autorità si sono personificate quando c'era la televisione, va bene. Per una cosa piccola, tutta me, certo, potendo, anche su un minimo di appoggio, anche solo logistico, di soldi, forse, è piccola e più... ... della città, dello Stato. Sì, ben, grazie a questo, forse abbiamo anche, col tempo ci siamo, no, perché Romolo ha detto una ventina di minuti. Quero ver, para concluir, os tipos de leções, os argumentos de leções que temos propostos, que foram foram muito diferentes. Se você vê, por exemplo, o primeiro, o Barbiere de Sivinha, todas as coisas propostas dagli estudantes e depois selecionadas, corretas da mim, obviamente, para adequá-la ao público. O Barbiere de Sivinha opera com medias suas interfaces, c'è un curso sull'opera, que é um tema de cultura tipicamente italiano. O Barbiere de Sivinha, jogando com a fama, o cibo italiano em mezzo ao cibo brasiliano. Aqui, chiaramente, é um outro ponto forte, scusate, da cultura italiana, é a gastronomia. É certo, porque não, é a cultura. A commedia de Dante e uma leitura com imagens. O nosso postgraduando, que trabalha com Dante e o faz em modo, apunto, acadêmico, mas isso não tolge que Dante possa ser apresentado, através das ilustrações da poesia de Dante, da Divina Commedia, a um público diverso, porque soltanto acadêmico. Um po' d'Italia, isto era um curso generais de cultura italiana, focalizando, soprattutto, le novellas. Aspectos da cultura popular italiana, o Palio de Siena. In Italia, le tradizioni, le feste antiche, sono ancora molto presenti, e quindi, questa tradizione del Palio, che era Romulo, era Romulo insieme a Erika. Ah, non está respondendo. Agora tu. Romulo, ti abbiamo citato il Palio di Siena, l'hai presentato tu? Sì, mi ricordo. É, é stato... É, eu não ero presente lì, mas me ricordo, porque depois eu chiesto agli alunni de fazer uma pequena relação. Não devem ser... Produção, mas é importante, é a post-produção também. Pô, o cinema italiano em classe, é um instrumento de aprofundimento, cê é o uso do cinema como materiale didático, como instrumento didático. L'italiano, de novo, de letra de novelas. Tardesi Pinocchio, aveva un alunna que lavorava, amava Pinocchio, quindi Pinocchio, un autore, uno, scusate, un personaggio famosissimo, anche in Brasile. Quindi, i dialetti, l'italiano e i suoi dialetti, ci sono stati due interventi, uno di Vinicio, l'altro di altre studentesse, e non c'è nessun problema a ripetere il tema, a parte ogni studente lo presenta in modo diverso. Ma poi, i seos sono diffusi in tutto il territorio, quindi si può benissimo presentare lo stesso tema in seos differenti. Non vedo motivi perché questo non debba succedere. Di nuovo, un corso sul cinema, un altro sul cinema, in particolare, comico, un altro su... un film in particolare, con l'uso della lingua italiana a partire da questo film. La cultura italiana ha le differenze fra Nord e Sud Italia. Sala giochi, imparare divertendosi, l'uso dei giochi per insegnare l'italiano. Quindi, insomma, solo per darvi un'idea dell'ampiezza, dello spettro di quello che si può fare. Va bene. Io finisco, non voglio parlare più, se volete fare domande, sono qui a disposizione. Sì, ok, grazie a tutti. Mi ricordo, è stata veramente una bella esperienza. Ho parlato veramente sul Palio di Siena. Interessante che è stato anche per me la prima volta, io conoscevo i CEL, però è stata la prima volta che ci sono stato, veramente. Ho conosciuto gli alunni, ho visto un po' il contesto, no? è molto interessante, non? Cetì, perché è parolato questa è stata che tu, anche tu, non conoscevi, non? L'altro, questo contesto scolastico, vero? Assolutamente non. Assolutamente non. Ben, perguntas? Può essere in portoguese, ne? També? Sì, claro, io posso, diciamo, aproveitar la mia lingua nel contesto. Sì, benissimo. È un evento realmente bilingue di professori, professori italiani, ne? As due lingue sono molto benvenuti, con sicurezza. Raffaele, você viu una domanda? Non, non. Pergunta no YouTube? Non? Non, non. Mi chiamò la atenção, come io stava parlando, questa domanda di questa domanda, questa domanda, questa domanda, a università, molte persone reclamano di questo, la università non sta nella realtà della società, ne? Existem varias realidades, né? Mas essa questão a gente ouve molto. Seria questa cobranza da università estar presente in altri contextos, ne? Achei molto interessante você colocar questa question e percebe il progetto come algo che può trazer questo, come di fatto trouxe, non è vero? Pelo suo relato e a mia participazione anche è molto satisfeita di vedere questo risultato. vi il nome da Vitória Garcia e poi la veio a parlare del la scrivere una tese sobre il cielo quando io vivi questa esperienza nel cielo io stavo nel dottorato e io realmente comecei a pensar a prever algumas cose e oggi io sto no posto dottorato trabalhando con material didattico no céu e come è e lì durante questa esperienza realmente comecei a ter essas ideias di pensare a possibilità di un posto dottorato lì quindi io agradeço molto per partecipare dessa esperienza e già molti frutti qualcosa lì comecei a questionare algumas cose a comecei a elaborare algumas cose esperei esse tempo per poter voltar nesse contexto e poter contribuire mais nè pois é eu to muito feliz eu com você romulo inclusive teve também por exemplo a juliana e a luciana que elaboraram aquela pesquisa a partir do seu sei que teve não digo somente por causa do evento lógico mas então eu fico feliz que tenha dado também contribuído digamos para dar alguns frutos é que eu acho porque acho assim se a gente realmente alguma coisa em geral tem que começar pela educação e a educação não é somente na universidade começa bem antes sabemos bem e teria que ter mais deveria ter mais ser focada mais a preparação a educação antes de chegar à universidade deveria ser destinado muito mas a gente sabe não é a realidade mas de qualquer jeito pelo que depende de nós acho que é quase autolesionista ou seja contra nós se concentrar nos concentrarmos somente na universidade que é importantíssimo mas porque os alunos vêm de antes de outras escolas antes então não faz sentido para me separar os ambientes como às vezes acontece então fico feliz se aliás se houver mais ainda mais frutos né ok tudo bem pessoal vamos perguntas vamos passar para Cristiane não né então tá sim allora grazie a voi grazie tanto tanto estação piacere eu decido vou la charla porque partei tipo a comunicazione ok va bene mas olha muito obrigada Romulo parabéns mesmo por essa bela iniciativa prazer em conhecer todo mundo que não conhecia até agora principalmente parabéns titília parabéns parabéns eu aproveito aproveito titília pra responder ao seu a sua pergunta nós vamos publicar realmente um livro com essas experiências dos centros de línguas do estado de são paulo e a gente espera realmente o seu artigo tá bom então olha em julho eu vou ficar deixa só acabar o semestre tá acabando agora os últimos isso eu vou trabalhar vou escrever então que bom Denise que bom muito importante parabéns a você gostei muito de conhecer um pouco mais do seu trabalho conheci um pouquinho pela Kézia que trabalhou também nesse projeto e fiquei muito contente agora de aprofundar a Kézia trabalhou de fato apresentou uma aula mas eu acho sim que realmente isso é uma ocasião para que venha à tona se revele as mais criativas os recursos reais do Brasil pode acontecer em qualquer lugar mas aqui tem forças precisaria usar e não precisa às vezes de muito dinheiro não não precisa é o que a gente estava conversando na mesa anterior a possibilidade de desenvolver esses projetos mesmo com poucos recursos com materiais recicláveis exatamente parabéns também pela abrangência do trabalho que vocês tem uma equipe muito grande na USP com a pós-graduação é ah gente tudo bem? se blocar está bem bom grazie grazie tchau 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 então agora vamos ouvir a professora doutora Luciana Nascimento né Luciana tá aí o italiano na rede reflexões sobre o ensino da língua italiana na rede pública do Rio de Janeiro né a palavra é sua Luciana muito obrigada boa noite a todos eu sou Luciana professora de italiano no estado do Rio desde 2008 houve um concurso no ano de 2008 e foi nesse concurso que eu entrei foram três vagas para o estado uma vaga para a cidade do Rio de Janeiro uma vaga para a região serrana se não me engano e uma outra vaga para a cidade de Niterói que é a cidade vizinha ao Rio de Janeiro para a qual eu concorri era uma vaga para cada e foi para essa vaga que eu entrei a carga horária que nós temos é de 16 horas semanais o que dá seis turmas no ensino regular fundamental e médio né eu não lembro quem foi que falou sobre os parâmetros particulares nacionais que fala exatamente isso que cada escola foi isso cada escola a minha chará cada escola tem que oferecer uma língua estrangeira moderna e que é a escolha da comunidade não foi muito bem escolher da comunidade quando eu fui para essa escola onde eu estou até hoje mas eu fui muito bem recebida e até hoje permaneço lá como é que eu posso explicar deixa eu ver se eu posso colocar então aí a parte não como eu disse início de 2008 com turmas do ensino fundamental e médio dentro dessa carga horária nós temos dois tempos semanais de aula não temos livro didático o material que a gente usa é o que a gente tem lá é o que eu preparo né e por isso a criação do método próprio então o que que acontece deixa eu voltar aqui então nós começamos em 2008 minha experiência dentro dos cursos era como eu posso dizer um pouco limitada no sentido de educação básica eu não tinha experiência eu nunca tinha trabalhado em escola antes então eu comecei a trabalhar como eu trabalhava em cursos enfim como material em 2012 foi instituído o currículo mínimo no estado do Rio de Janeiro então todos os idiomas tinham que ensinar dentro de um padrão ensinando certas habilidades e aí nós começamos a seguir essa metodologia como eu posso dizer dentro disso que eles pediam e como nós não tínhamos nenhum livro didático sempre foi uma abordagem se adequando à realidade dos alunos nós temos várias dificuldades da aceitação do italiano da falta de material às vezes eu particularmente nunca tive muitos problemas em relação por exemplo fotocópia a gente acaba trabalhando com muita fotocópia a gente cria o material e a gente faz a fotocópia desse material para distribuir para os alunos então de textos enfim do que for necessário nesse ponto eu realmente nunca tive muita dificuldade a dificuldade maior que eu sempre tive é em relação ao interesse dos alunos mesmo de você como você conquistar esses alunos para aprenderem uma língua que não está conectada exatamente com a realidade deles isso sempre foi uma dificuldade muito grande e aí nós acabamos eu acabei fazendo algumas parcerias com professora por exemplo com professores de artes então nós conseguimos desenvolver alguns alguns trabalhos falando sobre cultura italiana falando um pouco sobre literatura também quando nós trabalhamos fábula que é uma das que é um dos pontos que nós temos que trabalhar por exemplo com o sexto ano a gente fez algumas coisas inclusive aí nós trabalhamos por exemplo com fábulas então nós tínhamos lá e trepocellini deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês só um momentinho deixa eu ver aqui 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 então vocês estão vendo sim então essa essa da esquerda foi uma foi um trabalho que nós fizemos com a professora de artes e aí nós ela desenvolveu um trabalho que era mais ou menos assim de onde nós viemos para onde nós vamos então ela queria mostrar como a cultura italiana estava presente também nos nossos dias na realidade dos alunos e aí a gente fez uma série de trabalhos com eles esse da direita foi um trabalho que nós fizemos com fábulas e os alunos quiseram fazer uma representação do do itré portellini e utilizaram com biscuit fizeram lá todo o cenário foi bem interessante foi bem legal como eu disse para vocês utilizamos o nosso próprio material material nós não temos opa tem um probleminha aqui normal é deixa eu ver aqui nós utilizamos o nosso próprio material eu acabo sempre buscando adequar os diversos livros de dados que eu tenho acesso o barulho é só um minutinho aqui tudo bem tudo bem Luciana oi tinha um barulho meio estranho não estou conseguindo vocês estão enxergando agora sim então esses são alguns dos livros que eu utilizo com eles é o Timbole Eurek o Projeto tem alguns que eu comprei na Itália quando eu fui fazer curso lá também é uma outra dificuldade que a gente acaba tendo de não conseguir muito material mas enfim é a soma de todos esses materiais que a gente utiliza na escola e é isso tem sido um trabalho digamos assim árduo por mais que tem dado alguns resultados atualmente nos primeiros anos eu trabalhei com turmas de ensino médio essas turmas de ensino médio eu procurava desenvolver mais um trabalho instrumental até porque é sempre a questão de dar para eles uma significância né por que estão estudando aquela língua como eles como o estudo de um idioma pode ajudar em outras matérias por exemplo porque eles precisam ver essa essa ligação entre o que eles estão estudando e entre o que eles podem aproveitar para a vida deles a gente começou a fazer um trabalho com eles de leitura então eu levava sempre assim artigos sobre futebol sobre atualidade sobre notícias que aconteciam no Brasil em italiano que eram publicadas em jornais né no Coreia de la Serra entre outros e foi um resultado bem bom bem interessante porque eles conseguiam ler o texto conseguiam localizar as informações mesmo com poucos recursos e isso foi bem bem positivo mesmo eles conseguiam achar as informações e conseguiam se empolgar com isso nas turmas de ensino fundamental eu me concentrei mais realmente no que estava sendo pedido pelo governo do currículo mínimo que são aquelas atividades que a gente tem que trabalhar com qualquer tipo que seja ensinado e é nesse caso a gente acabou fazendo realmente isso tem um cachorro bom e atualmente dentro dessas seis turmas são turmas de sexto ou nono ano são turmas que a gente tem ainda o italiano como um ensino obrigatório mas é uma realidade como a Luciana falou que está mudando que a gente não sabe até quando ela vai conseguir se manter dessa forma porque com a obrigatoriedade do inglês no ensino fundamental no ensino médio existe obrigatoriedade do espanhol então já se quer colocar o italiano por exemplo como uma língua optativa e aí cairia de dois tempos para um tempo e aí já dificulta ainda mais a possibilidade do ensino dessa língua inclusive de se conseguir fazer com que o professor se mantenha concentrado só no ensino do italiano em relação a recursos a gente tinha um laboratório de informática e esse laboratório de informática era bem utilizado para jogos para idiomas para essas atividades de áudio mas no momento a gente ficou sem também então a gente veio que se concentra em sala de aula que é uma outra dificuldade porque você dentro de sala de aula só na sala de aula você tem os recursos audiovisuais tem realmente um problema e também a questão de relação ao material você conseguir por exemplo dicionários livros o que nós chamamos de paradidáticos é uma coisa que a gente não tem acesso e isso complica bastante a nossa relação o nosso aproveitamento dentro da daquilo que a gente pode oferecer para os alunos e basicamente é isso não tenho muito mais o que falar é basicamente isso mesmo bom ok pessoal comentários não eu alguém me ouve estamos te ouvindo Luciana Cristiane sim Cristiane eu mudei de computador para ver se vocês conseguiam me ouvir estão me ouvindo agora sim sim você quer fazer uma pergunta Cristiane não era só porque eu sou a próxima queria saber se você já estava me ouvindo ah tá ok Luciana eu queria te perguntar mais sobre essa questão do material didático você falou que você mais produz né isso dessa necessidade como que no dia a dia como que rola essa coisa de produzir material didático no dia a dia porque você sabe que a gente professor a gente é bastante parefado escasso bastante tarefado e eu trabalho com material didático justamente eu trabalho com essa perspectiva de material livre numa perspectiva pós método né e a gente pensa mesmo nessa possibilidade de a gente produzir o próprio material didático considerando o contexto como já foi falado aqui né pela Denise dessa maneira e como que é como que acontece aí e outra coisa o município fornece material didático como que é essa questão aí é a primeira questão eu vou inverter em relação ao material didático acontece o seguinte inglês e espanhol tem livro didático chega o livro didático na escola assim como chega nas outras disciplinas no caso do italiano eu sei que acontece provavelmente a mesma coisa com o francês existe o mandarim na rede a gente não não chega material pra mim nunca chegou absolutamente nada eu só recebi a caneta para escrever o quadro mas nada todo o resto sempre foi por minha conta quando eu comecei a ensinar lá eu procurei fazer o que? pegar os livros didáticos que eu já tinha e selecionando o material que eu tinha acesso e adequando a realidade só que a gente não consegue trabalhar com turmas regulares desse jeito não tinha como então eu comecei a criar os materiais então seguindo lá o que que eu posso o que que eu vou ensinar para o aluno vou ensinar ele a falar sobre ele sobre a família dele eu comecei a pesquisar muito na internet imagens criar textos criar diálogos criar exercícios e comecei a trabalhar com esse tipo de material com eles então eu quando eu falei sobre as notícias falar sobre futebol falar sobre acontecimentos brasileiros como eles eram publicados em sites internacionais no caso sites italianos eu procurava essas notícias imprimia e trazia para eles outras dificuldades que eu tinha também em relação a conseguir por exemplo um filme em italiano nem sempre a gente consegue é muito complicado conseguir o que que eu faço com eles às vezes um filme é em português só que eu trabalho com texto com as atividades em italiano crio atividade para eles em italiano sobre aquele filme que eles viram entendeu para trabalhar o áudio eu trabalho com música então eu passo eu levo a música para eles falo sobre a letra a gente fala sobre a história daquela letra vai tirando as principais frases então é um método de criação realmente que fica falha por conta da falta de tempo o que eu gostaria de ter sempre gostaria de ter feito é de ter criado por exemplo uma apostila algo do tipo que fosse um livro que a gente pudesse reproduzir que todos os alunos tivessem acesso mas aí a gente também esbarra em outro problema você conseguir cópia de uma ou duas páginas é fácil conseguir cópia de um livro ou de um material de 10, 15, 20 páginas para todos os alunos é muito complicado você não consegue então é basicamente isso é uma adequação e aí tem a outra questão no primeiro momento isso era mais livre o professor pôde escolher o que vai ensinar a partir do momento que foi instituído o currículo mínimo você precisa trabalhar as habilidades relativas a cada ano escolar isso limitou ainda mais essa questão de não ter o livro para a gente poder se basear e para poder complementar e de ter que se criar material para tudo isso então ficou complicado mas basicamente é assim o que vai ser dado nós vamos trabalhar contos de fadas foi como eu expliquei lá do sexto ano então eu procuro os contos de fadas faço as atividades preparo os textos dentro daquilo que é possível vou criando os exercícios a gente vai se baseando no que a gente conhece vou pesquisando e vou criando esse material legal é parece que essa é o que eu tenho visto por aí principalmente em São Paulo pesquisando nos céus conversando com os coordenadores com o pessoal o perfil é mais ou menos parecido a política de material didático ela é ela não é muito ela não atende muito bem as necessidades ela não atende então você vê que no céu de São Paulo o inglês ele chega a ter uma apostila própria do céu mas o italiano as línguas periféricas lembrando a fala da Luciana o italiano o pessoal costuma às vezes comprar livro quando tem algum dinheiro comprar o livro comercial mesmo e adaptar o livro didático sempre adaptado e às vezes tem a questão de emprestar para o aluno o livro didático essa é uma das alternativas o espanhol eu sei que utiliza muito o livro que é adotado no currículo porque em algumas escolas eles pegam o livro do currículo e adaptam para o céu então são várias os perfis as configurações de uso de material didático que eu tenho visto um pouco de xerox um pouco de e sempre o professor falando ah, eu produzo material né é muito interessante perceber aí que a coisa mais esse perfil semelhante aí é quando você não consegue por exemplo fotocopiar reproduzir esse material para os alunos a gente vai para o quadro tem jeito acaba sendo uma aula bastante tradicional que não seria nem o ideal para a gente mas às vezes acontece é inevitável não, com certeza é sim com certeza lembrando alguns autores igual o Almeida Filho né que também fala que o Tomlinson e o Almeida Filho que falam que realmente material didático é tudo que você leva para a sala de aula inclusive se você declama um poema isso é material didático né se você didatiza uma música opa material didático então muito bem né essa interessante isso aí né isso que você falou música e poesia por exemplo é o que dá muito certo levar uma poesia para a sala de aula no nono ano a gente trabalha com poesia então eu levo as poesias e eles gostam muito porque eles querem copiar uma parte e falam assim vou publicar no meu face então eles têm uma identificação e a gente vai fazendo é isso basicamente é isso porque por exemplo você tem uma ideia os cenários que eu tenho tipo níveis de lá são todos os que eu levei de casa são os meus de imagem cenário tradicional enfim todo qualquer material didático que tenha na escola de livros enfim tudo é meu realmente legal é só uma coisa que eu não entendi eu já te perguntei isso mas não é da cidade do Rio né é Niterói que é uma cidade vizinha ao Rio de Janeiro tem a ponte que você atravessa a ponte e está em Niterói ok está certo eu queria fazer uma pergunta sim antes de terminar existe o nome desse projeto o ensino de italiano nessa escola do Rio de Janeiro não existe não existe porque na verdade o italiano assim como nesse concurso específico que eu fiz o italiano o alemão e o mandarim foram eram línguas estrangeiras como qualquer outra então assim quando houve o concurso nós entramos com o professor de carreira nessa língua estrangeira nossa no estado assim como essa é a única escola do Rio de Janeiro é não na verdade no primeiro momento eles abriram esse primeiro concurso que foi em 2007 três vagas como eu falei uma para o Rio para a cidade do Rio uma para a cidade do Niterói e a outra para eu não lembro se foi região serrana porque assim eu nem me lembro muito bem depois que alguém comentou eu até conheci o rapaz que passou para o Rio eu sei que ele dava aula na Mangueira e eu não conhecia outra pessoa depois eu fiquei eles abriram um novo concurso posterior mas aí era cadastro de reserva até onde eu sei eles não chamaram ninguém então no primeiro momento tem três professores de italiano na rede mas eu sei que em algumas escolas em algumas literóis eu tenho notícia de que professores de língua portuguesa habilitados para italiano já mencionaram italiano como língua optativa no caso como eu expliquei a língua optativa é de um tempo por semana 50 minutos e geralmente é no ensino médio então algumas turmas também tiveram acesso ao ensino italiano mas no ensino médio e também sei que na Baixada Fluminense uma escola pelo menos trabalhou como projeto aí sim foi projeto que eram aulas de italiano mas eu não sei como eu sabia dessa escola mas não sabia das outras por isso eu não tenho a cidade tá, entendi essa escola que tem um nomezinho agora eu não me lembro agora o nome do projeto mas é bom saber que não está somente nessa escola e também o que eu sei é o seguinte que existia um projeto que eu não sei se existe mais que era da ACIB do do além da que o nome do projeto é de ginásio experimental carioca ah, então esse aí é do município do Rio aí no caso é diferente porque é outra rede o que eu sei desse projeto do município é que existe do consulado italiano algumas escolas que tinham realmente aulas de italiano mas aí eram não eram professores da rede eram professores do consulado ok obrigado bom saber disso também é, com certeza ok bom, então obrigado a professora Luciana pelo relato pela participação né a Luciana que está sempre presente aí com a gente no evento é, isso aí um grande prazer de ouvir o seu relato aí tá bom, então já passo a palavra para a professora doutora Cristiane lembrei de mudar de computador no final bom, gente acho que não por acaso eu fiquei por último boa noite não por acaso eu fiquei por último eu sou a professora Cristiane geral da Bahia então eu estou falando de uma realidade bem diferente daquela que vocês costumam conhecer a gente infelizmente não tem ensino do italiano na escola pública aqui na Bahia ainda faz parte da 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 que eu tenho pra lá vou apresentar pra vocês na verdade é um recorte da minha tela de doutorado no ano passado e que eu falei de formação de professores do italiano no Brasil corte é falando do ensino do italiano nas escolas do ensino básico porque eu fiz esse recorte na minha tese de doutorado porque não adianta formar professores de italiano sem ter lugar onde os professores irão ensinar né a função maior de um curso de licenciatura vocês estão me ouvindo? Sim do curso de licenciatura é exatamente esse formar professores para ensinar na rede básica né eu vou projetar pra vocês agora vou também tive aqui manda passar o computador espero que eu consiga na verdade o que eu pretendo fazer com vocês é uma reflexão e uma discussão pra gente só discutir no início dessa mesa compartilhar não é isso? é você vai nesse botão verde de compartilhar a tela e aí você vai na segunda aba que é compartilhar o aplicativo tem janela do aplicativo não é isso? janela do aplicativo aí isso a sua apresentação já está aberta né? não não está aberta tem que abrir né? tem que abrir primeiro aí depois ela vai aparecer ali tá abrindo bom o título da minha apresentação não sei se vocês já estão vendo não ainda não não sei se vocês pronto e agora agora aparece pra vocês? tá vendo Daniela? não é só você não que tem dificuldades é por enquanto não está aparecendo não e agora? agora sim esse é o título da minha apresentação que também é um pouco o título do capítulo da minha tese ensinando e aprendendo italiano uma questão de políticas linguísticas porque na verdade já foi dito até por esse ano algumas coisas ela se referiu a alguns documentos enquanto vocês falavam eu fiz algumas anotações que eu vou retomar um pouco bom eu começo com a citação que é sempre bom lembrar que o lugar de aprender em língua estrangeira é na educação dática isso é uma citação que eu retirei do programa nacional do livro didático e aqui eu quero abrir uma ressalva porque nós não temos materiais didáticos escolhidos ou elaborados para o plano nacional do livro didático então esse já é um grande problema que reflete todas as questões que foram aqui discutidas eu dito aqui que ela é uma língua periférica na verdade ela é uma língua minoritalizada pelas nossas políticas linguísticas que transforma a nossa língua no língua cada vez do ponto de vista de alguns menores bom o que são as políticas linguísticas nós sabemos a Luciana já falou um pouco dos PCN falou um pouco da LPB o que acontece dentro da sala de aula do que nós ensinamos de quais línguas ensinamos elas partem de uma gama de decisões que vem de cima para baixo ela vem a partir desses documentos que já foram citados eu citarei mais dois no final da apresentação e é por essa razão que a nossa língua italiana é minoritarizada são determinadas pelas leis diretrizes governamentais a gente sabe disso sabe porque nesse momento em que vivemos não só nesse momento é uma questão histórica que está como o espanhol e o inglês bom mas eu também não falo só de questões problemáticas na minha tese antes de falar de italiano ensinado no Brasil eu recorri a um material que vocês conseguem ver aqui o livro que eu estou apresentando para vocês o que que a gente está vendo o seu slide ela não consegue nada porque eu não consigo mostrar para você outra imagem é isso? é isso mesmo é aí você teria que estar aí e voltar depois se você quiser mostrar eu faço isso no final quando acabar com o slide você fica outra parada ok bom devido a essas políticas linguísticas né mas o mundo todo o italiano hoje inclusive a reparação de casinha que estava agora pouco conosco a língua a segunda mais estudada no país como a húmura e a rússia e a primeira língua na Ucrânia foi feita uma pesquisa retirada tanto de informações de casinha como de Matheus Santipolo com quem mantive contato durante algum tempo para poder escrever as informações que eu queria mencionar para vocês antes de conhecer ao meu ponto de vista é a posição do italiano em outros contextos não somente no nosso Brasil para que a gente entenda o que que não está sendo feito em nosso contexto o nosso país então na Eslovenia por exemplo que é um país onde o italiano é segunda língua considerada uma das línguas oficiais é uma língua falada na região estriana existem escolas nas quais o italiano é ensinado tanto como segunda língua quanto como língua estrangeira essa posição do governo mostra uma democratização do ensino de línguas e dá aquelas pessoas que têm o italiano como língua segundo como língua gerança a possibilidade de estudá-la observe que eu coloquei sublinhado que a população de língua italiana tem a sua disposição portanto todas as matérias são ensinadas no idioma italiano desde os primeiros anos da vida escolar então se nós pensamos no nosso contexto onde a gente tem ainda a percepção do italiano como língua de imigrante a gente viu aqui agora a cidade de Pedrinhas brasileira como foi mencionada pela nossa colega o italiano a minoria italiana tem de alguma forma mesmo com alguns problemas acesso dessa língua o que não ocorre em outras em outras cidades também com grande maioria ou uma minoria italiana a gente tem um projeto de linguismo de diversas escolas desde o ensino infantil nas escolas como as iguais italianas que conseguiam informações de trabalhar o contexto da educação intercultural e transformar essa língua inteira e que essa língua é uma língua de encontro porque existem crianças da Itália que estudam nas escolas alemãs e que têm acesso à língua de sua origem à língua de herança na Austrália ocorreu um movimento chamado de revirar a volta no ensino de língua lógico um movimento que partiu de cima para baixo do banheiro australiano e em 1980 o italiano passou a fazer parte do ensino do currículo das escolas públicas desse país informações retiradas que eu vou informar para vocês no final as diferenças e que eu sei também que já está muito extraído muito grande no Canadá por exemplo que está ensinado italiano menos cultais taxas currículos dessas escolas claro que não são de todas mas existe uma grande quantidade de escolas que ensinam italiano no currículo escolar no Uruguai falando agora um pouco dos nossos vizinhos em 1941 o presidente Alfredo Maldoní Ferrari decretou que o ensino italiano se tornasse obrigatório nas escolas operação um projeto de política de turismo na escola pública desde 2010 o estudo italiano voltou a ser adotado como francês ou alemão e é a terceira língua mais estudada nesse país de outros países eu tentei fazer um recorte com a Argentina onde a grande quantidade de escolas tanto públicas como particulares oferta o ensino italiano na escola pública o mesmo ocorre em Córdoba onde 20 escolas italiano Cristiane o seu som está um pouco ruim acho que agora parou Cristiane parece que todo mundo travou menos eu e você será não Luciana estão aqui a Luciana agora está se mexendo é a Cristiane que Cristiane o som o som já estava já estava estranho já estava meio ruim né o som deu uma falhada interessante eu não sabia desses dados interessante ela ter levantado esses dados né eu já estava querendo falar é interessante ela levantar esses dados sobre esse perfil né aproximado nesses outros países Cristiane ela já estava tendo dificuldade desde o início né com a conexão estou te ouvindo agora sim voltou voltou o outro computador carregou ah ok tá agora então vou tentar projetar aqui tá certo só um momento tá bem tá muito interessante a apresentação viu que bom estão conseguindo ver sim sim não não eu não estou não ainda não estou te vendo não os slides anteriores sim estão me ouvindo sim estamos estamos estão vendo os slides isso isso posso continuar pode continuar tá todo mundo vendo os slides sim isso agora sim bom então vamos falar do nosso país esse mapa na verdade não é da minha tese é da minha dissertação de mestrado e eu mostro pra vocês onde existe a formação de professores de italiano no Brasil né aí eu retomo o que eu disse no início a gente orna professores para ensinar no ensino básico né mas onde estão formados professores hoje no Brasil tirando o Boiás do Distrito Federal que eles têm ensino de italiano no curso de letras mas eles não formam professores tá a gente tem professores formados em Ceará Bahia Minas Gerais em Rio de Janeiro em São Paulo no Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul eu coloquei esse mapa pra gente observar esse outro mapa né esse outro mapa são os estados nos quais o italiano é ensinado nas escolas básicas de onde eu tirei essas informações o mapeamento feito por Fado Zorza uma dissertação de mestrado em que ele mapeou fez uma pesquisa um vasto pesquisa onde ele mapeou em quais escolas em quais estados existiam ensino italiano nas escolas bases né no ensino regular é observe que tem um a gente tem no África a gente tem no Pernambuco a gente tem em Rondônia mas nesses estados em Goiás não existe formação de professores tá e aí fica então a pergunta quem ensina italiano nesses locais então aí aqui é um resumo mais ou menos do que vocês falaram de algumas pessoas né em São Paulo todas as universidades existe o ensino italiano no ensino regular nas escolas básicas aqui é um recorte na minha frente para mais informações em Pernambuco onde não existe formação de professores existe em Vicência que é uma região de outra criação italiana com a parceria da Secretaria de Educação Municipal com a Secretaria do Brasil de Alighieri e o ensino italiano que está para fazer parte em uma dessas escolas tá eu coloquei em vermelho porque a gente vai discutir sobre isso daqui a pouco no Acre existe o Colégio de Aplicação então a gente entende que o Colégio de Aplicação é um dos alunos que os professores que estão em formação vão dar aula e aí eu faço essa indagação se não existe licenciatura em italiano no Acre que professores são eles que vão dar aula de italiano a gente tem em Goiás em Nova Veneza em Santa Catarina onde também existe um convênio com as instituições italianas e no Rio Grande do Sul então onde está o vermelho onde existe convênio com as instituições italianas lembre-se que eu estou falando de questões políticas linguísticas bom aí eu trago para vocês uma citação uma lei da cidade de Vinda Nova do Rio Grande que ela é muito importante tem uma ressalva a ser feita é que o que se convida no público das escolas municipais no ensino fundamental o ensino da língua italiana que deverá ser implantado com carácia experimental pelo período de um ano para longe do segundo até o oitavo ano do ensino fundamental então uma lei que a gente diz que atua informa que o ensino italiano deve ser obrigatório em algumas instituições porém esse ensino vai ser feito com convênio com a associação do Inúmero e do Couture Italiano do Espírito Santo bom então eu pergunto para vocês como é possível que as escolas públicas realizem convênios com as instituições civis assim que fazer valer o que é direito de todo cidadão e dever do Estado que é uma pergunta para ir repetir porque eu já que mencionaram os documentos aí eu respondo para vocês ressalto que embora seja importante a presença de instituições civis que recebem contribuição do governo italiano promovendo idioma italiano no Brasil não se opõe para isso mas é preciso que o ensino público se cumpra a LDB cujo artigo 2 declara que a educação é dever da família e do Estado ou seja o ensino italiano do holandês do alemão do inglês do espanhol e de outros idiomas precisam aprender a demanda da comunidade ser regido pelas leis e documentos brasileiros sem nenhuma interferência de interesse empresariais ou nações estrangeiras além disso dar aos estudantes a possibilidade de aprender na própria escola o que o idioma que se deseja é uma forma de deselitizar o entendimento de língua no Brasil e aí vamos continuar com as nossas reflexões sobre o ensino sobre o que é político no Ceará e o Rafael com certeza conhece existe uma iniciativa do poder público do município de Fortaleza que é o Centro de Línguas do INPA e é uma iniciativa de políticas linguísticas que tem como maior objetivo democratizar o entendimento daquela região então ele é aberto para todas as pessoas que possam ingressar nesse curso após o mínimo vestibular é... o que desde ele tinha o entendimento de língua e o democratismo que o italiano faz parte desse projeto e o entendimento Por que? Aí eu pergunto para vocês, o que nós discutimos aqui, o que nós devemos continuar discutindo, tem que fazer parte da nossa pauta, da nossa agenda de discussões, a seguinte pergunta. Por que o italiano não ocupa um espaço maior no contexto de ensino público brasileiro, assim como o outro que eu bravo pela do Estado? Por que diferentes instituições são responsáveis pelo ensino de língua italiana, na escola pública de diferença, inclusive na formação de escritores? E onde está o Estado que não exerce esse papel? Nós, professores, o que podemos e o que devemos fazer para fomentar a inclusão do italiano nos culturais de escolas básicas? Bom, a primeira pergunta, primeiro é preciso ultrapassar esse véu que separa o italiano entendido como língua de imigrante do italiano entendido como língua do mundo. Eu sou parte de um grupo de pessoas que escolheu italiano porque escolheu italiano, não porque é filha de italiano, porque morou na história. Então, é esse entendimento de que a gente tem que transformar essa língua, que é a quarta língua mais estudada no mundo, tem que fazer parte do currículo porque aprender línguas não é somente aprender outras palavras que em outro dia. É abrir um mundo para os estudantes, é mostrar para eles que existe outra forma de olhar esse meio, enfim. E o caminho para a promoção do italiano, como língua de todos, perpassa muitas espéries, traz como o Estado, que é o responsável para o planejamento linguístico de um país, as instituições de ensino, nós, como os docentes e pesquisadores da área de italianística, em que o... é preciso democratizar o que é 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 o que é. A gente já faz isso. Bom, em específico, ainda como hace o articulação entre línguas estrangeiras tem-se visto a pluralidade de oferta de этой função de documentos, né? Foi falado do 13N, foi falado da LBB, e agora fala um pouco da base nacional curricular em que diz que não se pode restringir um ensino de língua somente ao inglês e o espanhol, está lá nos documentos oficiais, que tem que ser considerado as comunidades étnicas de migração, e eu sei que quando a gente vê os documentos é tudo mais bonito, na prática, mas nós temos que fazer valer esses documentos. E o que é que diz a nova medida, a medida 746, né? A lei 3.415, que foi a reforma do ensino médio. Nos dias, se escorrer e se incluirão obrigatoriamente, a gente sabe disso, já foi falado, né? O poder da língua hegemônica, o estudo da língua inglesa, que poderão ofertar outras línguas estrangeiras, um caráter objetivo, preferencialmente em espanhol. E aí, a gente vê que existe também um posicionamento dessas políticas voltadas para o ensino espanhol, por diversos motivos, né? Que a gente tem que ver agora, mas que a gente, eu penso essa medida, embora ela não tenha sido a melhor para o nosso país, para a adocação do nosso país, como uma porta de entrada, para que a gente possa fazer valer o ensino italiano, primeiramente, nas comunidades onde existe imigração italiana, onde existe a minoria italiana, e a gente tem aqui na Bahia, não sei se você sabe, mas temos uma grande imigração aqui na Bahia, mas, posteriormente, ou contemporaneamente, começar a pensar em projetos, em que a gente possa levar, de fato, o ensino italiano para as escolas, para que seja lá onde você deve aprender língua dos estrangeiros. Bom, eu confio com as palavras de Rajavopalan, linguística aplicada, com qual, e der palavras suas com as quais eu comendo, porque a gente não pode mais continuar só pensando em ensino de língua, em abordagens, em abordagens, em abordagens, em abordagens, sem pensar em política linguística. E, conforme eu disse, são palavras dele, eu estou apenas repetindo, isso só foi acontecer se a gente perceber, e a gente acende com essa percepção nítica entre política e língua. Acho que precisamos apelar as duas coisas cada vez mais. A gente tem atenção em que, em seguida, seja abordagem, a metodologia ser adotada em função da política linguística adotada no país. Portanto, é o que eu digo, um professor na sala de aula tem a necessidade de atuar politicamente assim, é seu dever, enquanto cidadão, atuar politicamente, inclusive pensar em respeito de como a língua deve ser, qual lugar que a língua estrangeira deve ocupar na política geral, que são direitos, que são de identificada cidadão, inclusive do professor na sala de aula. Não dá mais para a gente ficar padrinho. Era sobre isso que eu mostrei com vocês. Essas são as diferentes que eu tive de ter, que tiver maiores informações sobre o ensino italiano no mundo. Aí eu vou mostrar para vocês agora um livro, né, do Matheus Santos Fono, que eu estou descobrindo agora. Cristiane, está aparecendo o Rafael agora. Agora, é porque você está selecionando, está aparecendo eu agora. Você consegue ver? Ainda não. Você tem que selecionar, você tem que sair da, você tem que parar de compartilhar. Você quer mostrar você ou o livro? Ou o slide? Eu e o livro. Agora eu. Estão me vendo? Ainda não. Isso, agora sim. Agora sim. Bom, o título do livro é Contexto de Ensenhamento Unitário Aléspero. Então, ele traz, assim, um resuminho, não, uma grande pesquisa feita em diversos países. É, oportunidade de poder conversar com ele, ele enviou algumas outras informações. que eu acho que a gente precisa passear, entender melhor como é que é o ensino dessa língua no nosso país para que o clínico possamos unir forças, né, e deixar de termos como professores de línguas minoritárias, que na verdade é só a língua minoritária, a língua minoritarizada, e a gente pode continuar aceitando isso, porque isso são questões políticas no início. Ok. Quero agradecer o convite, quero dizer que eu já tinha seguido todas as vezes que você postou esse encontro, mas eu resistia porque eu tenho uma certa resistência com tecnologias, mas vi que foi muito bom, foi muito bom conhecer pessoas que eu não conhecia, poder compartilhar o que a gente, o que vocês fazem, o que eu faço aqui, que é muito bom, a gente tem que fazer por mais deles. Parabéns, muito pela sua iniciativa, parabéns, Rafael, eu acho que é isso que nós temos que fazer um pouco, dar voz a nós. É muito ouvido. E parabéns pelo seu doutorado também, muito atual, gostei muito da sua apresentação, viu? Obrigada. Foi por ser defendida no ano passado, mas já está online. Eu falo não somente que foi um recorte, antes de um capítulo. Para quem é interessado, eu falo que a formação de professores está ali no Brasil. Qual, qual... Não ouvi. E acho que a Denise travou ali. Agora, estou ouvindo. bom, enquanto a Denise volta ali, vou tomar a palavra aqui. Eu que agradeço, Cristiane, pela presença, mesmo, foi muito interessante o seu tema, acho que totalmente condizente, né, com o tema dessa mesa aqui, das duas mesas, né, totalmente condizente com a proposta do evento esse ano, que a gente, né, decidiu realmente abordar esse tema. Você vê que dialogou bem, né, com o que o pessoal está falando. Dialogou bastante e trouxe mais informações, né, sobre esse tema. Eu... E essa questão também, também juntou hoje que muitas pessoas tentando vencer essa coisa, se dispuseram, né, a vencer essa coisa da tecnologia, né, de participar, então, muito interessante também. Eu teria uma pergunta para você, e um comentário, tá? A pergunta é o seguinte, que eu vi no mapa que você mostrou, do Zorzan, né, que ele colocou uma cor no estado de Minas, e eu não sabia... Eu não sabia o mapa que eu fiz, com base nos dados conhecidos por ele. Ah, então, onde que em Minas que tem... Oi? Como? Eu escolhi a coletoriamente para ficar com o Norino. Não teve nenhuma... Ah, ok. Mas ali você estava mostrando as regiões onde existe o ensino... O ensino básico? O ensino básico. E como a gente aqui está falando do ensino público, aí eu fiz um recorte, em Minas a gente tem a Fundação Torino, né? Ah, tá. Entendi. Porque aí já não acontece o público, né? Aí você não... É o Eugênio Montari, em São Paulo, que é uma escola particular, da escola da Tia Vieira. Ah, não, ok. Sim, é porque eu estava pensando no contexto público, aí você não distinguiu, então, público de privado. Não, na tese, não. Aqui eu só mostrei para vocês onde existe o ensino público. Ok. Tanto por iniciativa do Estado, como por convênio. E quando eu falei de convênio, assim, a primeira mão, acho que a situação até que eu sou contra convênio com instituições italianas, não, eles são bem-vindos. Mas a gente não pode ficar subconsciente sem ter o convênio para que a gente possa continuar na escola pública. Quem tem que ofertar uma escola pública é o Estado. É a obrigação do Estado, é a dever do Estado e a direita de todo cidadão. E eu fico muito feliz quando eu escuto, que houve concurso para o município, houve concurso para o Estado, para ensinar a nossa língua. É assim que tem que ser. Tem que ser um título como tem lá no INPA, né? No INPA são professores professores do município que ensinam italiano para a comunidade geral. Sim, eu concordo com você. Então, em Minas, você não sabe no contexto público se tem alguma iniciativa desse modelo? Não tem, não encontrou, né? A Fundação. A Fundação Curitiba. Só a Particular, que é Particular e algumas associações, mas na pública estritamente, não. Não. Tá. E eu já vou aproveitar para fazer um comentário que você falou que você não é descendente de italianos, né? Assim como eu, né? Eu também estou nesse... Escolhi essa língua não, não por essa questão de descendência, mas a gente percebe mesmo que é uma questão marcante, né? Na área. E, recentemente, eu fui em uma... Passei de um seminário sobre migração italiana em Minas Gerais, né? Todo ano, de dois em dois anos, a conta... O que você falou em italiano, né? Oi? Bom, Davi, pessoa? Não, não. Mas, então, eu participei, né, recentemente desse seminário e, assim, ainda eu ouvi alguns pontos de vista um pouco diferentes desse e eu ouvi, inclusive, um político, né, ligado à área do italiano falando que... Conclamando os descendentes de italiano a defenderem o ensino do italiano na escola pública, mas justificando o seguinte, ah, o filho de italiano tem que ter italiano na escola pública. e aí eu fiquei me questionando por que que até hoje, né, a gente... Alguns ainda pensam que o italiano ele deve estar na escola pública para os filhos de italianos, né? O que não deveria ser bem assim. Eu acho que não é essa questão, né, pelo que a gente tem falado. Acho que todo mundo aqui concorda. existem outros diversos motivos para ter italiano e outras línguas na escola pública que não apenas porque os filhos de descendentes têm que ter, né? Porque eu acho que talvez aí você comece a elitizar de uma maneira que não é... Talvez não seja a proposta da escola pública, né? Não, pelo contrário, eu estou defendendo... Interessante a tua fala. É de língua. Pois é. E aí é isso. Eu me deparei com esse posicionamento aí bem recentemente, assim, né? Então a gente usa o contradissuto para isso, né? Nós, como profissão de italiano, a gente tem o papel. Não fomentar isso na sala de aulas, não fomentar isso no congresso, sempre que possível fazer o contradissuto. Ela é a língua, a quarta língua mais estudada no mundo. Então a gente só falando de uma língua, né, que tem essa dimensão, a gente está falando da língua mais estudada, da quarta língua mais estudada no mundo. E estuda por diversas razões, né? A minha tela também fala quais são todas as razões que se for em italiano. Ou porque é liderança, ou porque é uma língua associada à religiosidade, é uma língua associada à cultura. a gente teve um grande avanço, eu não falei, mas em Marrocos, na Ásia, como todos os toques, existe um dos últimos anos de um crescimento enorme pela procura do ensino italiano por diversos motivos, mesmo com a imigração italiana, porque a gente sabe que não tem imigração italiana em Japão, né? Enfim, eu acho que era o que eu queria, na verdade, quando o ensino corretou, e eu pensei automaticamente nesse capítulo, é refletir, porque esse é o papel da pesquisa, né? Ficar a reflexão, e compartilhar e convidar todas as pessoas que possam agir dando voz à nossa língua, né? Como você disse, da linguista aplicada, queremos também fazer parte das diversas portas que estão por aí, né? Não somente os leis, mas a noro-italiana faz parte, né? E às vezes, a gente é minoritarizada por isso, nós não estamos ocupando espaço para que o país. Então, me lembrou, me veio outra ideia também, que outras, falando um pouco, um outro aspecto que poderia ser a despensar o italiano de uma maneira descolonizada, né? Talvez seja, realmente, escapar dessa concepção de que o italiano é para descendentes de italiano, né? Talvez essa segregação, ela pensar o italiano de outra maneira, que não essa, talvez seja descoloniz... Pensar o ensino italiano numa perspectiva descolonizadora, né? Eu anotei o que você falou, e aí eu vou fazer um link e um convite para quem vai assistir amanhã, porque amanhã eu vou falar exatamente de culturalidade linguística cultural italiana, em que eu falo de outros países onde o italiano é meio oficial, e que são negligenciados todos os materiais didáticos pelos professores, ou porque não conhecem, ou porque apenas não existe uma política linguística de lá para cá, para que a gente possa também falar. O italiano não é só da Itália, a gente também tem que falar um pouco sobre isso. quebrar essa coisa de que uma língua, primeira coisa, nenhuma língua é tão hegemônica desse jeito e não tem donos, né? Quebrar essa perspectiva de que uma língua tem dono, então tem uma população, um país, uma população que é dona de uma língua, isso não existe. Até a ideia de uma língua homogênea, também ela é um pouco falha, né? Eu acho que exatamente esse ponto que é língua de migrante dá essa ideia de que o italiano é só da Itália. A gente sabe da dimensão italiana, da história do italiano e da Itália, mas ele não é somente da Itália. Ele é língua falada na Suíça, da civilização, né? Isso. Enquanto na terá de idade que a gente ouve falar que existe o italiano falado na Suíça, no Santão de Chino, é chamado de italiano federal ou italiano e autêntico. Em outras características que a gente ouve falar que existe o italiano falado na Eslovênia, que é a segunda língua, língua oficial na região isliliana, né? Então, aprender língua, ele vai muito além de somente aprender as palavras, né? E ter acesso a outras estruturas. Então, a gente também tem que dar a posição como a gente vem ensinando essa língua para que ela também ganhe um novo vestimento, uma nova roupagem desde como língua de definição italiana. transformação na língua do mundo. Sim. Ok. Bom, pessoal, perguntas, comentários? Eu vou aproveitar que eu consegui voltar depois das mil vezes que eu caí para perguntar a biblioteca em que a gente consegue achar a sua tese, Cristiane. ela está num... Como é que a gente chama? Da UF, vai ser o nome do Julião. Repositório? Repositório, isso. Mas eu posso enviar para vocês, eu envio para o Rom e ele pode compartilhar com todo mundo. Na verdade, eu pesquisei o currículo, o currículo de formação de professores, de algumas instituições, e aí eu vou... eu vou até apresentar na BPI, no Rio de Janeiro, e o único currículo que faz atenção as comunidades falantes de língua italiana é o currículo do Universidade Federal do Ceará. Ele faz essa amplia, embora ele não se entende de quais são as comunidades, mas é um que fala no plural, comunidades falantes. Certo. Está muito interessante, eu gostaria muito de ler. Sim, eu também. Eu envio por tudo, aí o Rom envio para a Fernanda, já recebeu, acho que a Fernanda sempre defendia, ela recebeu e eu envio para vocês. Tá, muito obrigada, viu? De nada, eu que agradeço. Eu também quero ler. Pessoal, mais comentários? Perguntas? Não? Bom, então, Cristiane, muito obrigado pela participação, muito rico, muito produtivo, né? A gente poderia ficar conversando aqui mais um tempão, mas o tempo aqui está... Rio de Janeiro, ok. E a gente fica em contato, né? Bom, queria agradecer todo mundo, tá? É grande prazer conversar com todo mundo. E amanhã a gente continua o evento, vão ter outras mesas, outra videoconferência no mesmo horário, né? A gente pode juntar com o fim? Pode. se vocês quiserem participar também, novamente, mediar também, tá? Fiquem à vontade pra se conectar, tá bom? E é isso. Obrigada. Bom, então, por favor, gente, então... Boa noite. Te sentiamo, domani. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Natura. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada por tudo. a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite, tchau. Tchau, tchau. Tchau.